Prepara o coração porque esse é um mega compilado com 102 dos mais incríveis vídeos do canal Lucas Guedes E eu coloquei 7 vídeos inéditos aqui Esses vídeos nem saíram no canal ainda e você vai ver agora Então fica até o final pra você não perder nenhum E o desafio de hoje é mais fácil 10 primeiros que acertarem nos comentários quantas vezes o Luquinhas aparece grande na tela Já sabe né, eu vou mandar um salve especial no final do próximo compilado Então prepara a pipoca, o refrigerante, senta no sofá Já deixa aquele like de confiança e bom vídeo Luquinhas, são 3 horas da manhã, você quer acordar mãe? Para de arrastar esse chinelo menino Foi mal, não tem culpa Não tem culpa Eu vou pegar biscoito Tá, eu vou até fechar a porta aqui pra fazer menos barulho Ai, mas eu não sabia que essa porta anjeia tanto Eu não sabia Ah menino Não faz chica menino, tá fácil, você tá fazendo muito barulho Eu não tenho que mandar alguém deixar a chave na beirada Mas é culpa da minha É, você escolhe em silêncio, ó menino Mas o pacote, você sabe que tudo faz mais barulho de madrugada menino Eu vou levar pro quarto então Juliano, vai acordar mãe Ai, mas eu tenho que beber água Sabe o que também faz mais barulho de madrugada? A minha chinela estralando nas suas mãos Foi ideia do lucro mesmo Morreu no batismo Morreu no batismo Tchau mãe Dá juíze menino Ele chegou, ele chegou Chegou? Ah, isso Você viu como ele é bom? Ai, que calor Pai Louquinhas 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 Acorda, você tá na hora de ir pra escola, você tá atrasado Tá, meu sonho roubou quem foi que deixou uma vasilha de suco vazia dentro da geladeira pode lavar não gente ó e aí eu não tenho que lavar que presepada viu ai 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 gente que que aconteceu mesmo pela casa meu deus quem foi ação é essa menino que aconteceu quem fala alguma coisa para poder ajudar Onde é que você vai? Luquinha! Será que o Juninho sabe? Juninho! Juninho, você sabe o que é que o Luquinha está... Que isso? Olha que estranho, mãe! Ai, meu Deus! Juninho, me fala que isso daí não pode ser o que eu tô pensando! O que a senhora tá pensando, eu não sei! Mas você quer saber de uma coisa? O quê? O que você vai fazer? Ah, gostoso! Ai, eu vou desmaiar! Luquinha! Ih, minha mamãe caiu! Caiu! Ah, eu te falei que ela ia cair nessa trollagem do chiclete em forma de ôlica dela! Não, Luquinha, sua mamãe literalmente caiu! Não! Mãe, não morre! Era brincadeira, mãe! Se eu não tiver morrido, ela vai matar a gente! Nossa, velho! Ah, menino, tá acordado a hora dessa? Ah, mãe, eu não tô conseguindo dormir! Uai, filho, que estranho! Você tentou fechar o olho e ficar quieto, Luquinha? Quem dera, eu não tô conseguindo mesmo, mãe! Eu acho que é porque eu tomei muito café! E sempre que eu tomo muito café, eu não consigo dormir! Ah, pode ser isso! Aí, Luquinhas, comigo é o contrário, sabia? Quando eu tô dormindo, eu não consigo tomar café! O que que leva a ser? Eu vou tomar um pouco de neite ainda e depois eu tento deitar de novo, vai! Sua, meu Deus, não é possível! Eu vou ter que apelar! Atendi! Alô? Alô, professora? Oi, Luquinhas! O que que você tá me ligando na hora dessa? Ah, é porque eu tô com um pouco de dúvida da matéria que a senhora explicou hoje! Será que você pode esclarecer só um pouquinho pra mim? Ah, mas é claro, Luquinhas! Eu fico muito feliz em saber que você tá interessado na matéria! Luquinhas, você lembra que eu falei que Cristóvão Colombo chegou na América, né? Lembra, Luquinhas? Luquinhas, você lembra do Colombo? Luquinhas, você não vai acreditar! Meu Deus, mano, o que que aconteceu? O Tch. Otávio chegou! Na moral, e agora, Juninho? Só precisamos esquivar de todas as piadas dele durante todo o Natal, até chegar na Suprema! A Suprema! A grandiosa piada do pavio! Pode pensar, me dá calafrio, Juninho! Tá vindo! E aí, meninos, tudo bem? Pensa, Tch. Otávio! Deus te abençoe, meu filho! Eu duvido alguém aqui saber o que é um pontinho vermelho descendo uma ladeira rapidamente! Papai Noel descendo... Papai Noel! Isso! E essa? Onde o Papai Noel passa as suas férias? No Home Hotel! Yes! Ok, essa você acertou, mas eu duvido você saber essa! Não, não! Ô, Tch. Otávio, que tal o senhor guardar suas excelentes e nada sem graças piadas pra mais tarde? Ah, ótima ideia, Luquinhas! Vocês não perdem por esperar pro meu grande final! Esse ano eu não quero nada, não! 500 reais de cada um que tá na sala pra mim, tá bom! O grande final é ela, Luquinhas! A mais terrível de todas! Piada do pavê! A grandiosa piada do pavê! O que? Oi, mãe! Luquinhas, coloca esse pavê aqui em cima da mesa, Tch. Ah, não, mamãe, não faz isso comigo, por favor! Deixa de besteira, menino! Coloca logo! Ora, 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 ora o que temos aqui, ó! Diz aí, Luquinhas, o que é isso aí que você tá segurando? É... é um doce? Hum, interessante, mas... me diga uma coisa... Que tipo de doce é? Que tipo de doce é? É... é um... É um... É um... É um... É um... É um doce composto de camadas de creme e biscoito ou bônus que compõem uma sobremesa maravilhosamente gelada e extremamente deliciosa. Não é possível! Ah, tira essa parte de fora e joga fora. Agora, é só ligar o secador. Isso! Dá uma esquentada! E... Pronto! Agora é só soprar. Eu fiz com a bola de fita adesiva. Uh! Uh! Pronto! Agora é... O que é essa? Chega aí! Duvido você acertar esse desafio. Desafio eu acerto. Com certeza que eu sou bom. Tá, primeira ponta pra mim aqui. Qual é o maior X que tem? Ah, tá fácil. É esse. Errou! É esse aqui, ó! Ah, é pegadinha, né? É, é pegadinha, óbvio, né? E qual é o menor círculo? Ah, esse aqui não tem como... Não, é esse aqui. Pequenininho, ó. Errou de novo. Ah, como não? Porque esse aqui é um ponto. O menor círculo é esse, o segundo. Ah, é mesmo? Tá, e aqui, ó. Aqui tem 10 peixes. 5 morrem afogados. Quantos sobram? Fica 5. Errou. Peixe não morre afogado. É mesmo, que bom. Por último, Luquias. Nossa, pelo amor de Deus, acerta essa. Esse pinheiro tem 10 maçãs. Como a gente faz pra elas caírem da árvore? Ah. Sacode ela? Não. Já sei, deixa amadurecer. Não, cara. Pinheiro não dá maçã. Presta atenção. Ai, mesmo. Esse desafio é bom. Eu vou querer fazer com o João. Faz, ele vai cair com certeza. Anda, mãe. Vai começar. Guino. Brasil no ataque. Junião, Brasil no ataque. O que é que vocês estão se olhando? O que é que vocês estão se olhando? Faz um teste pra mim. Vai aí no corredor. Tá. Gol! Que? Como que? Mamãe. O que? Eu acho que a senhora é pé frio. Que pé frio, menino? Eu sou muito pé quente. Mas é verdade. Saiu 4 gols quando a senhora não estava aqui. Cala, porque eu vou mostrar que eu sou pé quente. Eu vou ficar aqui e vai sair gol. Tá bom, então. Gol! Aí, eu falei? Da Coreia. Ah, não vou desistir de assistir futebol. Eu vou lá assistir Dourada, que é muito melhor. A mamãe é pé frio. O que é? Depetida. Bora, bafão, valendo legend. Você nem tem legend. O que é isso aqui, então? Lewandowski, bora. Então, vem pra... Já é, vai funcionar assim. Você tem que escolher 4 cartinhas normais e colocar elas separadas aqui no chão. E como a legend tem um fundo diferente, você vai colocar ela embaixo de alguma dessas cartinhas sem ouvir. Cada um de nós vai ter 3 chances pra tentar virar e quem sabe virar a legend. Ah, entendi. Fecha o olho que eu vou esconder a minha de novo. Tá, vou fechar. Vou colocar aqui. Pronto. Pronto, agora você esconde. Tá, vou esconder. E a legend é aqui. Pronto, pode olhar. Eu começo. Tanto faz, nós dois vai ter 3 chances. Tá, mas eu começo, vai. Ah, não é legend. É a minha vez. Ah, virei, mas não é a legend. Vai. Ah, não é legend de novo. Agora é a minha vez de novo. Ah, eu pensei que ia ser a legend, velho. E agora é a minha vez, vai. É a última chance. Ah, meu Deus, vem, Lewandowski, vem. Ah, Lewandowski, mais um japinha. Agora eu tenho que escolher uma dessas duas. Eu achei que vai ser essa daqui. Ah, Costa Rica. Errou onde estava em papel, ele nem estava ali. Estava aqui, ó. É, Lewquinhas, o que você está arrumando aí? Eu estou aprendendo Taekwondo. Você toma cuidado comigo, viu, Juninho? Não, para que você vai usar isso, Lewquinhas? Para poder me defender, né, ô espertão? E também porque é maneiro. Você quer saber, Juninho? Eu acho que eu estou tão bom que eu até consigo... Lewquinhas, você não está pensando em tentar quebrar... Me arruma um tijolo ou uma madeira aí. Tá bom, peraí. Aqui, ó. Essa aqui serve? Serve. Toma. Isso, essa vai dar. Vai. Fica ligado. Puleque! Mas eu, pelo menos, eu consegui quebrar uma coisa. Como assim, Lewquinhas? A madeira está inteira, você quebrou o quê? Mas eu acho que eu quebrei a minha mão. Mas ele me fez a quebrar. Agora não faz sentido. Setar é com dor. João, lembra, piscar o olho direito é A, o olho esquerdo é B, os dois olhos é C. Tá, fechou. Silêncio! Só quero lápis e borracha em cima da mesa que eu vou distribuir a prova. E se eu pegar colando, é zero na hora, sem show. A sua, João, Luquinhas. Tá fácil. Letra dois? Fala pra baixo. C. Não. João, é sete. De novo, é... É C de novo? Cadê? Turma, acabou o tempo. Põe a prova em cima da mesa que eu vou recolher. Pô, João, eu achei muito estranho ser tudo letra C. Como que eu posso dizer? É... Eu esqueci que eu não sei piscar com o olho só, Luquinhas. Ah, não, você vai ver. Ô, professora! Oi, Luquinhas. Eu e o João colando. É zero pros dois. Mas também eu precisava de 18 pontos pra não ir pra recuperação e a prova valia 5. Eu já tava lascado de qualquer jeito. Que da hora. Por que você tanto rir, Juninho? É um negócio que eu tenho aqui, muito legal. Aposto que não tem nada aí. Você tá falando só pra eu ficar curioso. Na hora que eu for ver, não tem nada, né? Não tem. Tem sim. Você quer saber? Ele até brilha. Brilha, brilha nada. Aposto que não tem nada na sua mão aí. Ele brilha sim, só que ele não brilha toda hora. Aí, brilhou, viu? O que é isso, Juninho? Deixa eu ver. Não vou deixar você ver, não. Por quê? Porque você duvidou. Vou até guardar uma boa. Olha, Juninho, deixa eu ver. Na moral, por favorzinho, velho. Deixa eu ver o que é. O negócio brilhou aí na sua mão. Tá. Eu só vou deixar você ver, Luquinhas. Porque senão você vai ficar aí gritando pra mamãe, tá? Aqui, ó. O que é isso, Juninho? Como que é, Luquinhas? Esse é o meu brinquedo luminoso, ó. Gostou, né? Mas esse aqui não é nada. Olha o que eu sei fazer. Presta só atenção, ó. Ai, agora deu. Ô, que doido. Presta atenção, ó. Tá, tô prestando atenção. Tá aqui, né? Que da hora, né? Esse brinquedo é muito legal. 5, 5, 5, 55. Acho que isso não tá certo. Nunca tomar remédio de feiura. Ô, Alexa, cala a boca. Eu tô tentando pensar. Alexa, quanto é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é igual a 15. É 15. Quanto é 70 vezes 7? 490. Quanto é 8 vezes 16? O legal é que se você cochicha, a Alexa cochicha também. O que é isso, Luquinhas? Não é o que a senhora tá pensando. Ah, então você não tá pegando cola com a Alexa, não, né? Não, ela só tá me ajudando indo pra casa. Ah, Luquinhas, você tá menospesando a minha inteligência, né, Luquinhas? Você vai levar uma costa, meu amor. Você vai levar uma costa, meu amor. Você vai levar um batizão, meu amor. Luquinhas, você tá de castigo. E você também, Alexa. Tá de castigo, viu? Você volta aqui. Aí, droga. Sobrou até pra mim. Ô, mãe! Cadê a minha camisa do Brasil? Luquinhas, se eu for, hein? Eu não ia ser casa. Se eu achar essa camisa, eu vou se pegar no seu mali. Sai da frente. Luquinhas, olha aqui. E a sua cara? Ah, não é essa, né, mãe? Como não, menina? Ó, camisa do Brasil. Que era a minha camisa clássica do Brasil. Ah, aquela velha que nem servia, mas não sei. Eu dei pros outros, velho. O quê? Aquela é a minha camisa da sorte, mãe. Ah, não. Agora a gente vai perder. O Neymar pode ficar doente. O Vinicius Juros pode machucar. O Gabriel Jesus vai virar Gabriel de A, mas a gente tá ferrado. E, menino, para com essa bobeira. Isso é superstição, não, mãe? O quê que Luquinhas tem? Ah, ele tá reclamando aí porque eu dei uma camisa velha dele do Brasil. Não. Aquela que a avó tinha dado pra ele? Ué. Mãe, aquela camisa era garantia de que a gente ia chegar na semifinal. É tradição. Ah, Juninho, você também conhece? Isso não existe, não, menino. Você acha que é à toa que eu tô usando a mesma cueca furada que eu uso em todo jogo do Brasil há oito anos? Ah, que nojo, Juninho. É por isso que em todo jogo do Brasil eu sinto um cheiro de urubo morto nessa casa. Só vai jogar essa cueca no lixo agora, Juninho. Ah, mas eu acho que ele não vai cair nessa, não. Ah, verdade. Até que ele é esperto, né? Mas então pra quem que a gente liga? Já sei. Vamos ligar pra avó dele. Boa. Vai, liga, vai, vai. Tá, vou ligar. Atendeu. Alô, é a avó do Cleitinho? Alô, é sim, meu filho. Aqui é o André Pereira da... Seguradora Clóvis. Da Seguradora Clóvis. A senhora poderia me fazer um favor? Mas é claro, filho. O que que é? Ah, muito obrigado, senhora. Teria como a senhora ir aí na sua esquina ver se tem um carro cor de gelo parado? F-f-f-fusca-gelo? Pera, só me não tem como ouvir. Ah, muito obrigado, tá? Tô esperando. Ela foi? Ela foi. O que que a gente faz agora? Tá demorando? É, porque é velha andando nesse mesmo. Alô? Oi. Eu venho aqui, não tem nenhum fusca-gelo aqui, não. Mas é claro, né? A senhora demorou tanto, ele derreteu. Mas veja só a audácia. Ah, manhã de véspera de Natal. Já posso sentir o cheiro do pernil e o barulho dos embrulhos de presentes. Olha ela aí, a trilha sonora de Natal. Nada pode deixar esse dia ruim. Meu Deus, o que que foi? O que que foi? O que que aconteceu? Ah, também tem maçã pra maionese. A gente vai dar um jeito nisso. Como? É só a gente se livrar de tudo que a mãe não vai ter como colocar essas aberrações na comida. Pronto, vai, não sumi com isso. Ai, cadê o uva passas que eu comprei? E as maçãs? Como sumiu assim de uma maneira tão aleatória, às vezes vale a pena deixar a comida sem. Vai que é um sinal de vinho. Não tem problema, não. Eu enchi o estoque. Tem mais na despesa. Tem o que? Onde, mãe? Ai, eu vou desmaiar. Filho! Gente, o que aconteceu? Que barulho foi esse? O Luquinha desmaiou, Juninho. Ah, esse menino é um frouxo, mãe. Sei lá, só porque eu falei que tem estoque de uva passas. Não sei. Tem o quê? E tem mais maçã pra pôr na maionese também. Ai, eu preciso parar de vir correndo toda vez que tem um grito, porque sempre é notícia ruim. Ai, eu vou desmaiar. Juninho! Ô, tia, eu tô indo nadar, tá? Cuidado pra não afogar, hein, Luquinha. Que menino, você nadar igual um peixe, você vai ver. Eu vou provar pra você que eu sou o melhor nadador dessa casa. Sabe nadar. Vai lá, ô, tubarão. Essa eu quero ver. Fica rindo aí, babão. Ô, Luquinha, sai da beirada. Você tá da beirada? Então tá, então eu vou soltar. Eu não vou ajudar não, só que se vira. Menino, o que você tá inventando aí, Luquinha? É uma receita que eu vi na internet. Eu tô usando meus dotes de Masterchef. Mas você tem certeza que é assim, filho? Calma, mamãe. Tá tudo sob controle. Confia, vai. Tá, é coisa esquisita. É, eu acho que tá bom. Agora é só pôr no forno. É, isso vai esperar 20 minutos. Ah, Lucas. Luquinhas. Ô, filho, o que foi? Eu sou o pior cozinheiro do mundo, mãe. É verdade. Não, Luquinhas, não exagera, né? Mas é verdade, mamãe. Eu não consigo fazer uma receita simples que eu já deixo queimar. Ô, Luquinhas, não fala assim, filho. Falo sim, eu nunca mais quero cozinhar. Mas, Luquinhas, meus filhos, ó. Cozinhar é uma arte. Você vai aprender com o tempo. Você já ouviu falar que a prática leva à perfeição? Já. Pois é, você vai fazendo e um dia você aprende, tá bom? Tá bom, então tá. Mas me fala aqui, Luquinhas, o que foi que você queimou? A salada. Ah, tá bom. Aí, Juninho, o que que eu peguei? É, eu vi... Ah, Luquinha, mas você já tem o Neymar, você não quer trocar essa aí, não? Não lembro, né? Eu troco, mas por que essas cartinhas aqui tem um fundo diferente, você sabe? Deve ser só pra lembrar do jogador, fazer um tipo de homenagem, mas essas cartinhas aí não valem nem um centavo, senhor. Eu troco, mas só se você me trouxer um suco de uva. Venha, Paulo, Luquinha, sai fora. Tá, então eu vou trocar com o João também. Não, não, tá bom, eu faço, eu faço. Aqui, ó. Pronto, toma o seu suco aí, ó. Hum. Sabe o que que tá faltando? Hum. Um lanchinho. Ah, não, Luquinha, para com isso, você tá exagerando. Tá bom, eu não ia trocar mesmo. Tá bom, eu faço. Hum, é a última coisa, hein? Sem maionese, hein? Pronto, Luquinhas, toma. Hum. Ai, que da hora. Agora me dá a minha figurinha. Tá aqui essa figurinha, ó. Toma. Peraí. Ela é falsa, Luquinhas. Como é que você fez isso aqui? Você imprimiu? Pois é, o mundo é dos espertos, né, Juninho? Valeu a tentativa, mas me fala aí, Luquinhas. O suco tava bom? Por quê? O que que você fez no suco, Juninho? Nada, nada. Ah, tá bem. No suco eu não fiz nada. Ah, não, Juninho, o que que você fez no lanche? Volta aqui. Luquinha, você abriu algum presente já? Não, não abri nenhum ainda não. Você já? Também nenhum. Mas e aí, quantos presentes de Natal você ganhou? Uns quatro e você? Talvez dez, vinte, um ex-vida. Aposto que só ganhou presente sem graça também, Juninho. Os meus quatro presentes devem ser maravilhosos. Eu aposto que são quatro presentes muito ruins. Eu aposto, tá? Quem tiver ganhado mais meia no Natal vai ter que comer uma colher de uva passa. Ah, hein? Tá bom, fechado. Pronto, abri meus quatro presentes e nada de meia. E eu já abri meus quinhentos e sessenta e quatro, quinhentos e sessenta e cinco e nada de meias. Mas pelo menos a gente tá livre das uva passas, né? Cadê os meus dois sobrinhos favoritos? Ah, não. Ficou. Conta pra tia, vai. E as namoradinhas? Ai, que saudade. Olha o que eu trouxe pra vocês. Obrigado, tia. Vai, abre. Um lindo par de meias. Oba, essas meias coloridas são uma fofura, né? Quinhas, você sabe o que isso significa, né? Infelizmente, eu sei. Um, dois, três. Erros demais, né? Ah, mas eu ainda acho que a França vai ser campeão. Que menina, lógico que vai ser o Brasil. Para de torcer contra. Eu não tô torcendo contra, não. Eu só tô torcendo realista. Não tá torcendo contra, tá sim. Meninos, adivinha o que eu comprei pra vocês? Um Playstation 5. Não, Luquinhas. É uma coisa que vocês estão me pedindo muito esses dias. Ah, que legal. Um Playstation 5. Não, Luquinhas. É uma coisa que vocês estão me pedindo muito pra torcer pra da Seleção Brasileira. Uma vovuzela. Isso, uma vovuzela. Sério? E essa, me dá aí, deixa eu tocar. Ah, não, Luquinhas. Você já tem a cornetinha. A vovuzela é pra mim, mano. Gente, para de brigar. É pros dois. Mas como você tá com a cornetinha, Luquinhas, o Juninho vai ser o primeiro. Toca. Mas ela veio quebrada? Quebrada, Luquinhas. Olha só. Que da hora. É, mágica. Vamos lá. Isso vai, Juninho. Mãe, eu acho que tá quebrada mesmo. Lá nem sabe. Mãe, você sabe, então tome, então. Vai, pode ficar com a cornetinha. Você vai ver agora o que é um verdadeiro tocador de vovuzela. Vai, mostra aí, Luquinhas. Achei que era mais fácil. Esses meninos me fizeram gastar dinheiro com o negócio que eles nem sabem usá-lo. Onde é isso? Vem ser mãe, tio. Luquinhas, Juninho, faz favor. Ela tá com a voz de brava. Ela tá com a voz de brava. Vamos lá. O que foi, mãe? Eu juro que aquela vasilha quebrada ali não foi. Foi o Luquinha que tem, eu. Não fui eu, não fui ele que deixou cair. Não fui eu. Ai, que lutinho. Ninguém fez nada, não. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Ah, vai, mãe. Vai falar que só vai dar dinheiro pra gente. Eu vou comprar uma figurinha, né, gente? Do Neymar. Vou vender porquê. Que, Luquinha, você pensa que eu sou banco, né? Não é isso, não. Ó, a gente vai passar a virada do ano lá na varanda, vendo sógos de artifício, tomando aquele refrigerante que eu sei que vocês gostam. Ah, eu não gostei. Coitado dos cachorros. Eles têm medo, mãe. Eles não aguentam o jogo da seleção brasileira. Quanto mais eu vi nada do ano, cheio de fogo. Luquinha, para de fescura. É só a gente colocar os cachorros pra dentro e a gente fica lá na varanda. Não, peço uma ideia. Ó, vocês podem ir. Eu tô de boa, Luquinha. Ah, não, Luquinha. Deixa de ser chato. Vamos. Quer saber, Ju? Me deixa. É bom que sobra mais refri pra gente. Tem jeito de louvor. Que lindo esse. Ai, ai. Nada como passar a virada do ano em família, né, mãe? É verdade. Falando em família, cadê o Luquinha? Não sei. Luquinha. Ah, então é por causa dos cachorros, né, Luquinha? Eu sou da seleção brasileira, Alisson é o goleiro. Aí, Luquinha, o que você tá vendo na TV? Eu tô vendo qual vai ser a escalação do Brasil contra a Suíça. Sem o Neymar no campo, esse aí com certeza vai ser o melhor jogador em campo. Vinha, vem e sujou. Ah, me pompe, né, Luquinha? O Vini. Todo mundo sabe que sem o Neymar em campo, o melhor vai ser o Richard. Ah, para, Juninho. Você tá falando isso só porque ele fez dois gols no primeiro jogo. Ih, nem vem. Eu acho ele melhor muito bem antes disso. Ah, então vamos opossar. Então, sabe aquele chocolate que a mamãe deu pra gente dividir? Então, se o Vini fizer gol primeiro, eu fico com o chocolate inteiro. Se for o Richard, você fica. Ah, é, né? Sai fora, Luquinha. Você sabe que aquele é o meu chocolate favorito. Ah, então você tá com medinho? Tá subestimando o seu tal melhor jogador? Não, eu confio nele. Mas você vai perder o chocolate, tem certeza? Eu tenho, mas parece que você não tem, né, Juninho? Então vamos ver, então. Tem que chegar no Vinicius. Vai, vai, vai. Ah, é gol do Brasil. Do Vinicius. Vem, Ninho, chocolate. O que é? Oi, Vem, Ninho, chato. O Vá chamou, eles estão revisando pra ver se o gol valeu. Você já mordeu o chocolate? Ah, não, Luquinha. Você nem esperou pra ver se vocês vão validar o gol, velho. Não, não tenho culpa se nem o Vá gosta do Vinicius. Isso, velho, vai ter volta. Você vai ver. Juninho, é que eu achei esse baralho. Quem deixou você pegar meu baralho, hein, Luquinha? Ih, modo cavalo tá ativado, hein. Deixa eu só fazer uma mágica com você, rapidão. Ah, mais uma mágica ruim, vai. Beleza, ó. Vou colocar três cileiras de três cartas aqui. Beleza, agora você escolhe uma carta dessa... Tá, vou escolher. ...na sua cabeça e não me fala. Ah, é só pra pensar? Qual é a pegadinha aqui, hein? Ah, já sei, Luquinha. Você tá pensando que eu vou escolher o Zap só porque é a carta mais forte do truco. Mas quer saber, eu vou escolher o seis de ouro, é isso? Pronto, escolhi. Beleza, eu vou precisar agora que você me fale em qual dessas fileiras tá a sua carta escolhida. Tá, tá nessa fileira aqui. Tá, deixa eu só recolher aqui e aí eu vou espalhar de novo. Beleza, é a última vez que eu te pergunto alguma coisa. Eu preciso que você me informe em qual dessas fileiras tá a carta que você escolheu. Tá, tá no meio. Mas do meio? Eu acho que deu errado. Você achou que eu ia escolher o quatro de pau só porque é o Zap, né? Não, senhor. Eu sabia muito bem que você não ia escolher o quatro só porque eu tô falando agora. Nem o cinco, nem o três, nem o dois e nem o as. Sabe por quê? Porque a sua carta é o seis de ouro, rapaz. Eu sou o David Copperfield. Toma essa carta da... Ai! Ô, João, vamos terminar logo. Nossa. Luquinhas, mas eu tô cansado. Depois a gente termina, vai. Deixa de ser preguiçoso. Vamos acabar o para-casa. Depois a gente vai poder brincar na rua, véi. Ai, tá bom, tá bom. Vamos terminar então, vai. Tá, então vai. Qual que é a próxima pergunta? Fala. Qual é a próxima pergunta? Você não sabe, Luquinha. Você não sabe? Ô, João, você esqueceu que eu faltei de aula e que você que copiou tudo, que eu tô pegando a matéria com você? Pelo amor de Deus, véi. Questão nove. Fale uma palavra com a letra D. Uma palavra com a letra D? Ah, já sei. Ô, João, eu vou colocar aqui a resposta dragão. Não coloca a mesma coisa para a professora poder não brigar com a gente, viu? Tá bom, Luquinhas. Eu não vou colocar a mesma que você, não. Eu vou colocar a palavra ontem. Ô, João, você tá doente. Ontem não tem D, não, meu filho. Como que... Ai, Luquinhas, seu vacilão. É lógico que tem. Ontem foi domingo. Ah, não. Eu desisto. Eu escolhi a pior dupla para fazer para casa. É o João. Ah, então o Juninho saiu do banheiro agora? Valeu a pena guardar você por tanto tempo, Rolinho. Nossa, que bom. Só preciso de um pouco de água. Agora é só fazer o formato e... Pronto. Eu tô apertado, eu vou fazer xixi. Quem que foi no banheiro agora? Fui eu, por quê? Ah, foi você, Juninho? Então vem aqui agora. Mas por quê? O que aconteceu? Ah, que não é melhor, Lu. Como não é seu? Você falou que saiu do banheiro agora. Mas não é meu. Pessoal, não quero saber, não. Pode fazer o favor de tirar aquilo ali agora. Não, como que eu vou tirar isso? Se vira, tira com a mão, porque a mão vai na sua cara. Não dá para pegar isso. Olha o barulho. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, eu vou passar a beleza aqui, pera aí. Menino, eu sou a tia Cleide quer falar com você. Ah, não, mãe, eu tô ocupada. Ah, eu também. Ah, é? Então tá. Cleide, pode cancelar o presente que eles não vão querer, não. Que presente? Com Deus. É o seguinte. A sua tia, Cleide, porque vocês passaram de ano com nota boa, resolveu que vai dar para vocês um quarto gamer. Quarto gamer? Pode ter LED por todo canto? Não. Que tal a gente ter uma luminária de skate? Mas como que ia ser? A gente pode também encher o quarto de action figures? Meninos, eu não entendo dessas coisas, mano. Depois vocês conversam com a tia Cleide, tá? Tá. E aí, mamãe? Mas você, o que foi? Esquece, mãe. O que foi, mãe? Mas é que você tá... A gente é pobre, mas tem uma tia rica. A gente é pobre, mas tem uma tia rica. Luquinhas, toda vez é esse trabalho pra você tomar um remédio, filho. Ah, não, eu não vou beber. Esse remédio tem gosto de tristeza misturado com desespero, mano. Então vou ter que apelar, porque você não pode ficar doente, filho. Vou fazer qualquer coisa, mas esse remédio aí eu não tomo, não. Cleide, vem cá. Ah, não, mãe. Eu tinha Cleide, não, mano. É que Luquinhas, tá doente, não quer tomar um remédio. Me ajuda que eu sei que você tem uma receita boa pra ele sarar, vai. Tá bom, eu vou fazer pra ele um chá de capim de cemitério que é tiro e queda. Coloca açúcar, porque esse menino aqui não bebe nada que amarga. Tem que colocar açúcar mesmo, por causa da titica de cabrito. Titica de cabrito? É, aquela um pouquinho amarga, sabe Luquinhas, mas é um antibiótico natural e tanto. Ih, ele tá com enjoo, também é. Vou ter que usar gosma de lesma. Não, 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 tá bom. Me dá o remédio, vai. Vamos lá. Ih, Cleide, eu nem vou precisar mais não e tomou o remédio. Ah, então tá, né. Mas se ele não melhorar, você me fala, tá? Tá bom. Descansa, tá, filho? Eu vou fechar a porta aqui. Ai, Cleide, obrigado. Só você mesmo vai me ajudar a fazer esse menino tomar remédio? De nada. Um capim de cemitério? De onde é que você tirou isso? Sei lá, falei o que veio na minha cabeça aí. Tá, mais proporção mágica de bruxa do que receita de remédio, isso aí. Ai, Juninho, você quer tentar fazer um desafio impossível, tipo ganhar de você no FIFA? Isso não é possível, não. Até parece, né, na última eu ganhei de 5 a 3. Ai, 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 ficou, foi 1 a 1, Luquinhas. Ficou 1 a 1, mas foi pros pênaltis e eu ganhei de 5 a 3. Ai, quem curta os gols dos pênaltis, Luquinhas, não vale também. Você quer fazer um desafio ou não, Juninho? Tá, vai, eu consigo qualquer desafio que você me pedir, o que é que tem que fazer? Tá, primeiro você tem que fazer assim com suas mãos. Ah, isso não vai doer não, né, Luquinhas? Não vai doer, é só um desafio, Juninho. Tá, vai, assim, tá. Agora você tem que entrelaçar todos os dedos, menos os anelares, tem que ficar assim. Ah, isso aqui que é um desafio impossível, eu já consigo. Ah, mas o desafio começa agora, é impossível. E eu duvido você separar os dedos anelares sem levantar nenhum dos outros dedos. Ah, eu vou conseguir. Ah, faz aí então, bonzão, nem eu consigo, ó. Não dá, cara, impossível. Isso tudo pra conseguir fazer um desafio, cara. Ai, filho, eu acho que nem foi só por um também, viu? Parabéns, hein, borra, Miguel. Ah, borra, qual é o seu ser, filho? Luquinhas, Luquinhas, arruma sua mala rápido. Por quê? Bem rápido, meu Deus do céu, o que que aconteceu, velho? O que que tá pegando? Me fala. Ó, eu vou te explicar, mas depois eu vou lá pra cozinha preparar o lanche pra viagem enquanto isso, arruma sua mala, beleza? Tá, mas você já vai falando, já que senão eu vou morrer de ansiedade, Júlio. Olha só, o nome ligou, falou assim que um surdo ouviu o mundo falando que um cego viu um cadeirante correndo atrás de um carro parado. Meu Deus, a gente tá lascado. Não acabou não, Luquinhas, nem mais. No cemitério à noite, às 10 da manhã, uma velha de mais ou menos uns 15 anos de idade sentou num banco de pedra feito de madeira e falou Eu prefiro morrer do que perder a vida, cara. Eu preciso fazer o lanche pra gente ir embora. Ai, meu Deus do céu, é fim do mundo, eu sabia que isso ia acontecer. A gente vai ter que fugir, tudo por quê? Tudo porquê um surdo ouviu o mundo falando que... Peraí, não sei, é um surdo. Ô, Júlio! Na moral, você tá muito desocupado, você não tem nada pra fazer, não? Eu tenho, Luquinha, mas nada melhor do que fazer fora com sua cara, não, cara. Eu tenho, Luquinha, mas nada melhor do que fazer fora com sua cara, não, cara. Vamos lá. Fazendo um dia de verão divertido, hein? Vai! Eu sou o melhor! O Cristiano Ronaldo! Sim! O que você tá fazendo, Luquinhas? Eu tô imitando jogador de futebol. Ah, e qual deles? Ah, cada hora eu imito um, por exemplo, Gabriel Jesus. Neymar! Mbappé! Nossa! Ronaldinho Gaúcho! Credo! E o Dele Alli? Ai, menino, Dele Alli nem é assim. Não? É assim, ó. Ah, mas eu acho que nem é assim também não, Juninho. Ah, não importa. Mas dá pra ver que você não sabe imitar jogador de futebol, né, Luquinhas? Lógico que sei. Você sabe, então? Eu sei fazer muito melhor. Sabe nada, sabe imitar nada. Me empresta a bola aí que eu vou te mostrar como é que faz. Eu imito, então. E se liga, eu vou imitar vários jogadores de uma vez só. Ah, quero ver. Fica olhando que você vai ver aqui que... Ai! Ai, 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 ai. Ih, sem me dar um jogador você não conseguiu nem dominar a bola. Eu não acabei, menino. Espera. Ah, não? Professor, entrando só. Aleguia, professor. Ei, ei, ei. Cadê o amarelinho? Cadê o amarelinho? Caraca, Juninho, ficou igualzinho agora Cadê meu irmãozinho que gosta de mágica? Quer saber, você vai me ensinar? Você sabe que não tem graça, você quer ver ou não? Faz logo essa mágica, vai Tá vendo esse baralho? Tô vendo Vou passar os dedos assim, ó E na hora que você quiser, você fala para que eu paro Para! Aqui? É, aí tá bom Beleza, eu quero que você olhe qual carta que parou Vou decorar Beleza, J de coração, J de coração Eu vou colocar aqui, ó Agora ela já misturou Vou embaralhar uma, duas, três e três Agora você embaralha três Tá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dois Você não é bom mágica, Juninho? Agora eu quero ver se acertar a mágica, vai Mas o que você ia ter que fazer no final? Eu ia adivinhar a carta que você mandou parar Então adivinha, tá aí o baralho, ó Assim eu também não quero mais brincar, não Me dá meu baralho aqui Ah, não vai conseguir, né? Aqui, você ia ser uma carta, feioso Ah, essa aí eu não quero não para ficar com ela para você Foi você que escolheu ela? Como que você fez isso, Juninho? Me ensina, por favor Vem, mãe, vai começar Tô indo, tô indo Eu vou aumentar o volume Ai, sossega, menino Deixa eu prestar atenção no jogo Não, mãe, tá no nacional ainda Ah, então vou buscar comidinha pra gente Ah, demorou Ai, nossa, pelo amor de Deus Meu ouvido não é penico, não, velho Vai, sim, mais baixinho Começou? Aí, ó, a comida, ó Demorou? Começou? Ai, deixa eu buscar um suco Corre, mãe, você tá perdendo o início Eu tô indo, eu tô indo Cadê a comida? Nossa, vocês parecem que não tem fundo Eu pisco, acaba tudo Ah lá, mãe, o Neymar? Ih, ela caiu, bichinho Nossa, na minha época não tinha esse negócio de ficar caindo no chão, não Menino, deixa eu ver lá Vai, 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 vai É gol, é gol Ei, ei, prepara Outro gol, outro gol Não, mãe, é o replay Ah, eu vou assistir minha novela Se o Brasil fizer gol, vocês me avisam Ah, quem colocou o celular pra despertar às 6 da manhã? Eu não tô de férias Hoje é o dia da viagem Eu nem arrumei minha mala Se minha mãe descobre que eu não fiz nada Eu tô lascado Camisa Essa meia preferida E o adorante Ai, meu, acabou Ah, vou usar do Juninho Ele não usa mesmo, só anda fitido Duas calças? Ah, são só 5 dias Ninguém vai reparar minha roupa repetida, né? Fala verdade Pronto Tô pronto Pronto pra quê, Luquinhos? Pra quê? Pra viagem, mãe Que viagem, menino? Tá doido? A viagem de hoje, hoje não é dia 7? É, Luquinhos, hoje é dia 7 Mas a viagem é dia 17, meu filho Presta atenção Tá brincando que eu tive todo esse trabalhão de arrumar a mala pra nada Reclamando de arrumar uma malinha pequenininha dessa aí, menino? Mas mesmo assim, é muito difícil compactar tudo que você precisa dentro de uma mala só Ó, Luquinhas Você não colocou o cachorro aí dentro de novo, não, né? Não, eu coloquei o cachorro Luquinhas, você quer que eu te ensine uma mágica nova? Peraí, você vai me ensinar? É, eu vou te ensinar porque ela é muito boa Demorou, como é que é? O objetivo dessa mágica é você rasgar um papel e embolar ele na frente da pessoa E depois fazer o papel ficar inteiro de novo Mas como que vai fazer isso? Você vai chegar pra pessoa e vai mostrar pra ela um pedaço de papel Tá, e aí? Só que o que ela não vai saber é que você vai ter um papel do mesmo tamanho Já embolado e preso aqui na palma de sua mão Esse papel deve estar inteiro Sem deixar ela ver esse papel que tá aqui Você vai rasgar o papel na frente dela Várias vezes, ó Rasgar uma Depois você embola Faz uma bolinha bem apertadinha Rasga, embola E nesse momento Ah, é aí que você troca Você faz a troca Você troca o papel que você acabou de rasgar Pelo papel que já estava guardado na palma de sua mão Que tá inteiro Você vai falar pra pessoa que você vai só pegar um pozinho mágico no seu bolso Você gosta que esse pozinho é só pra distrair Joga o pozinho mágico de mentirinha E abre o papel na frente da pessoa E o papel vai estar totalmente inteiro Mas e se a pessoa pedir pra ver se tem alguma coisa escondida na minha mão? Aí é só você pegar esse E mostrar que tá inteiro também Ah, fácil Não era isso Você veio me trolar Pode me ensinar Juninho, você falou que ia me ensinar Isso, agora a bala Vou deixar esse papel aqui Outra bala agora Deve ser bala Ah, eu quero uma, vai Não Não abre essa caixinha aí não, mãe Por que não? Ué, porque não é pra senhora É pra quem? É pro Juninho quando ele chegar Mas o Juninho não vai se importar de eu pegar uma balinha, né Luquinha? Não O que que foi dessa vez? Não tem bala aí, mãe Não é bala Também não posso falar o que que é Pois se o senhorito não pode me falar Vou ter que descobrir por conta própria Eu vou abrir Não, não Tá Eu falei que não era bala Você falou que não era bala Mas é melhor você correr igual a bala Agora o menino puto A punha Essa é o puto Esse é o Richard Luquinha, Luquinha Luquinha Oi Olha o que que eu tenho aqui O que é isso? Isso aqui é uma canetinha mágica, Luquinha Mágica? Ela faz eu tirar 10 em todas as provas? Não, pra isso você tem que estudar, né Omar, né? Essa canetinha aqui deixa todos os desenhos preto e branco coloridos Ah, essa eu quero ver Então quer dizer que se, por exemplo, você pintar em cima desses dois aqui vai ficar colorido É, não, 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 peraí É melhor com esse daqui Ah, tá, então tá, pode ser nesse mesmo Passando a canetinha, olha só o que que acontece, Luquinha Que da hora Deixa eu tentar Olha, tá aparecendo outra coisa E não tem só isso, tem mais uma coisa escondida aqui, se liga O que? Tem uma borboleta aqui embaixo Que da hora E também, olha só, tem cone, tem passarinho Tem que colorir o desenho Você nem tinha visto que tinha um boleiro aqui, né? É Que da hora, velho Ela é mágica mesmo Eu vou pintar a sua parede Isso, pintar a parede Que pintar a parede, menino? Esse eu completei já Aí se falta o desuso Ai, a mãe comprou esses cocotinhos aqui Mandou a gente dividir de forma justa dessa vez, tá? Só um minuto Onde você vai? É, pronto, vamos lá Que giringonça é essa aí, Juninho? Como assim, Luquinhas? Essa balança aqui é um instrumento indispensável Quando o assunto é figurinha, meu caro amigo Vamos lá Tá, deixa eu logo de enrolação Vamos logo dividir que eu quero colar no meu álbum Toma Vai, me dá aqui Vamos lá Esse aqui Deu 5 gramas Nossa, deu 5 gramas, Luquinhas Eu acho que esse pacotinho aqui tá bugado, Luquinhas Deixa que eu fico com ele, tá? Ah, não, Juninho Para de roubar Nem vem com essas trabaças de novo, não Vamos dividir igual Ah, eu posso fazer o quê se o pacotinho tá mais pesado? Ah, não, não, não Você tá roubando, velho Acho que assim, então eu vou rasgar no meio Porque eu quero metade Não, meninho, você tá doida? Ah, tá, vai Luquinhas, você tá dando mais de 300 gramas Só pra você não falar que eu sou injusto Pode ficar com ele Tá Inocente demais O Flamengo tem a rascaeta, Luquinha Me liga pra rascaeta, menino O Suárez é muito melhor, ele morde as pessoas Mãe, você não lembrou de comprar o Kinder Ovo que eu pedi? Claro que eu lembrei, filho Yes Mas não tinha Ah, em compensação eu trouxe um parecido pra você Tá, ó Do Chaves? É, filho, mas é o que tinha, né? Ah lá, Kinder Ovo do Chaves Ah, babão, fica rindo aí, vai Aqui, Juninho, eu trouxe pra você também, ó Sério? Quem que é esse moleque mochachudo aqui, mãe? Esse é o Popeye, filho Papai? Popeye, aquele que come espinafre e fica forte Ah, nem conheço esse bicho aqui, não Vai zoando aí, Kinder Ovo do Popeye Pelo menos o meu é do Chaves Tem o Kiko aqui, ó Eu desisto dessa geração, Peppa Pig Cala a boca, menino Vamos abrir logo esse negócio pra ver o que tem dentro? Você vai ver, o meu brinquedo vai ser muito mais legal, Juninho Ah, e o meu veio uma bolinha, ó, ali o seu Nossa, que legal Veio o Professor Girafales Meu, veio uma mulherzinha magrela aqui que eu nunca vi O Professor, ela é até torta de tão magra Que feio, meu, é muito mais legal Dona Florinda, vim me trazer esse humilde presente Ah, mas quem liga também pra brinquedo é criança Eu gosto mais é do chocolate Ah, eu não férias O quê? Ah, não acredito Todo dia eu acordo nesse horário morrendo de sono Agora que eu tô de férias eu acordo sem sono nenhum Ah, não aceito não Vai, vai, dorme, dorme Eu acho que eu vou assistir alguma coisa pra poder dar sono, vai Ah, que trem esquisito Tira mais o sono ainda Ah, já sei Acordou cedo sem sono também, né? O que que você acha? Por isso que eu tô vendo aqui esse jornal da manhã pra ver se dá tédio e o sono volta Você já tentou ASMR? Já, tira mais o sono ainda, não é esquisito Pois é, comigo foi a mesma coisa Você já tentou contar até 100? Boa ideia, eu vou tentar Também, viu? O quê? Eu fui burro, eu fui correr, agora eu tô mais acordado do que antes Aí, Juninho Agora não, Luquinhos, eu tô ocupado Eu te cumprimentei, seu grupo Mas sim, é, não, o Brasil pode perder o jogo e a gente vai ser descansificado Ixi, cara, ó, aqui, mas o jogo já começou, vim aqui foi pra te chamar, você vai acabar perdendo Tá vendo, Luquinhos, eu vou começar Vai, agora vai, Juninho Tá vendo, Luquinhos, o Brasil tá jogando mal, até agora não fez um gol Eu sabia que isso ia acontecer, cara Ih, cara, relaxa, eu também perdi minha camisa da sorte Que camisa o quê, Luquinhos? Eu perdi, foi minha cueca da sorte Ah, se for aquela bufenta toda rasgada, eu vou te avisando que a mamãe jogou fora, viu, Juninho? Ah, não, agora que o Brasil vai perder mesmo, ninguém merece, ah, não Calma, calma, calma Ah, igual, um do pezinho, cara Mas é minha calzinha, minha cueca da sorte Ih, o que, Luquinhos, sabe por que esse gol saiu, Juninho? Porque eu tô usando as minhas meias da sorte Ah, para, Luquinhos, de vencer essas suas meias aí, uns não tão potentes quanto a minha cueca da sorte Toda vez que eu uso essas meias aqui, o Brasil faz um gol Um gol, Luquinhos, um gol nunca é suficiente Não, 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 tira, tira Gol da Croácia, Juninho Não tem como isso acabar bem pra gente Ah, mosquito Ah, errei É isso Aí, Juninho, eu duvido você adivinhar como faz essa mágica nova que eu aprendi, ó Rapinha, suas mágicas são tão fáceis que só de olhar uma vez eu já sei fazer Ah, essa não, ó, presta atenção nesse elástico Não, senhor, deixa eu examinar ele, vai Hum, tá bom, seu desconfiado, olha então Deixa eu ver É, o nó tá bem dado, ele tá todo inteiro Pronto, Juninho É, pronto, toma Me dá, viu que tá inteiro? Agora vai lá, estica o braço Ah, não vai doer essa mágica não, né, Luquinhos? Não vai doer não, Juninho, é uma mágica, estica o braço logo É, mas se doer eu vou ter que te dar um cocão, viu, Luquinhas Olha lá, hein Hum, vai, ó, eu vou esticar o elástico Eu quero que você me fala se ele tá por cima ou por baixo do seu braço Tá por cima Tá, então agora eu quero que você conte até três Hum, dois, três Ah, e agora, ele está por cima ou por baixo? Tá por baixo Ah, gostou, né, safado? Como é que você fez isso, Luquinhas? Ah, você que falou que ia saber fazer só olhando? Descobre aí, bonzão Ah, não, Luquinhas, ensina aí, essa é boa, Luquinhas Juninho, é que eu não sei, Luquinhas? Acorda, Juninho, acorda Meu Deus, menino, são oito horas da manhã, eu tô de férias, me deixa Ah, por isso mesmo, a gente tá de férias, tem que aproveitar cada segundo A gente não tem nada pra fazer Ah, claro que temos coisas pra fazer, eu fiz uma lista extensa de 586 coisas pra gente fazer nessas férias 586? Você tá doido, Luquinhas? Eu não vou ficar fazendo esses trens sem graça com você, não, sou Que sem graça, Juninho, eu separei só as coisas mais top, por exemplo Item 285, montar um robô, desde quando isso é sem graça Ah, montar robô, Luquinhas, você tá achando que eu sou o Finesse Ferb, né? Para com isso, velho, deixa eu dormir Ah, anda logo, Juninho, deixa de moleza Não, 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 não vou fazer nada com você, Luquinhas, eu já falei Me deixa depois, pô, quando eu acordar eu vou, tá? Tá bom, então eu vou fazer o meu primeiro item da lista sem você Ah, tá, 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 faz o que você quiser, pode começar sem mim, vai, vai É, não Ah, Luquinhas, guerra de balão Ah, você vai, eu vou te pegar, moleque Galera, hoje eu trouxe um convidado especial para me ensinar a bater bafão de uma forma incrível Eu já sei bater bafão, vocês sabem Mas eu sei que você tem uma técnica secreta, uma tal de quebra-mão Não, 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 é, explode a mão Ah, não entendo, porque você não pode quebrar a mão, senão como é que você vai bater o bafão? Ah, mas pode explodir Bora bater esse bafão logo, vai Ó, Lucas, uma técnica secreta, ela é bem simples Você vai pegar esses dois dedos e fazer isso Depois você vai juntar as mãos sem soltar as pontas Depois quando você colocar o dedo aqui, você vai colocar um dedo vedando aqui e o outro em cima dele Agora, a parte da pontinha aqui da frente é muito importante Você vai ter que fazer uma leve inclinação assim, ó, para o ar ser projetado para baixo E agora a última parte é a posição do dedão Você tem que ficar bem atrás desse ossinho da palma E assim vai estar feito o meu bafão perfeito Com essa técnica eu consigo virar qualquer coisa Ah, é? Então eu quero ver você virar isso daqui Um miojo? Prepara a técnica secreta e explode a mão Caraca! Mas eu não vou virar miojo não Eu vou virar figurinha Prepara a técnica secreta e explode a mão Eu aprendi! O que você está arrumando aí, Luquinhas? Ah, é que o João me deu um desafio para eu conseguir resolver para levar para ele a resposta amanhã valendo 5 reais E se você não conseguir? Se eu não conseguir, eu vou ter que me virar para arrumar 5 reais para dar para ele amanhã Oi, eu posso te ajudar, oi Sério? Sério, só você me dá metade do prêmio Ah, Juninho, você é um mau mercenário também, você não pode ver o dinheiro que você quer É lógico, eu vou gastar meu cérebro, vai querer ajuda ou não? Tá bom, vai! Beleza, o que você tem que fazer? Tá, eu tenho que transportar esse copo amarelo para dentro do copo azul sem encostar neles, sem derrubar o copo, usando só um balão Ai, Luquinhas, isso é muito fácil, você já tentou usar o ar? Pois é, velho, é só muito... Ah, não vai dar certo, viu? Luquinhas, não era isso que eu estava falando, é por isso que o João gosta de apostar as coisas com você, é fácil ganhar Então como que é? E preço do balão, vai? Toma! Você vai fazer o seguinte, ó, você vai encher o balão, mas dentro do copo, ó Entendendo o que você vai fazer? Pronto! Quero meus 4 reais amanhã na mesa, viu? Não quero nem saber Não, pera aí, é menos! Luquinhas, Luquinhas, se liga nessa mágica, ó Ah, não quero ver a mágica sua, não, Juninho Ah, por quê? Ah, porque você nunca me ensina Ah, mas a graça da mágica é me ensinar o segredo, Luquinhas Ah, mas aí como é que eu vou fazer com os outros também? Não tem graça, vai me ensinar ou não? Ah, não, Luquinhas, não vou ensinar não Ah, então não quero ver não Ah, então tá, então tchau Tá, 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 vai, faz, deixa eu ver, vai que eu descubro sozinho também Ah, demorou, se liga, ó Ah, já sei, você vai tirar da boca aquele lenço colorido infinito que nunca... Não, espera, deixa eu fazer a mágica Tá Ah, é isso a mágica? Mandar a língua? Eu sei também, ó Ai, credo! Para, Juninho! Para, para! Que agonia! Você tá bem? Mandar a língua, meu Deus! Ah, ai! Beleza, como que é mesmo? Tira a tampa e... Esfrega! E agora acontece a mágica Nossa, agora vai, 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 vai! Ai, velho, não é possível! O que você tá fazendo, Luquinhas? Tô tentando fazer uma mágica que eu vi na internet, mas não tá dando certo Ah, mas também você tá fazendo errado, Luquinhas Então parece que você sabe, né, Juninho? Essa eu sei Hum, você sabe? Então faz, então, Tom Hum, você vai ver que eu sei, ó Presta atenção pra você não errar, ó Primeiro você tira a tampa Aí depois você esfrega, 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 esfrega Vai, 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 vai! Uma coisa que eu fiz Depois você gira, gira, gira pra gerar energia estática E só então você aproxima devagar Não dá, ó! Até a caneta puxar! Deu certo! Viu? Falei que eu sabia? Mas o que eu tô fazendo de errado? Eu acho que você tá girando muito devagar Tem que gerar energia pra poder o ímã puxar Ah, vou tentar de novo, vai! Então gira mais rápido! Tá rindo de quem? Nada não! Ô, Luquinhas! Oi! Vem cá rapidão! Não, come o carro! Tá bom, você não quer ganhar cincão? Opa, cincão? Tá na mão! Hum, agora você vem, né, seu interesseiro? É que eu tô precisando de dinheiro pra comprar figurinha Em quem que eu tenho que bater? Não tem que bater ninguém, não, menino Você só tem que fazer tudo que eu fizer Só isso? É, simples assim Tá, beleza Então vou começar, hein? Valendo! Tá, tá fácil Ah, tá muito fácil, Juninho Ah, tá muito fácil, Juninho! Vamos, cospe a área Viu, eu engolir! Eu sabia que você ia cair nessa, você é muito burro! Fazer o cuidado dessa coisa Ei, Luquinha! O que que aconteceu? Você caiu? Nada, eu levei foi uma coça da minha mãe Nossa, apanhar da mãe é muito ruim, né? Nossa, não gosto nem de lembrar Ai, tu não quer dizer que a sua mãe também bate por sílabas? Sim, a sua também? Aham, nossa, toda mãe é igual, né? É, nossa Aquele cara, o que que aconteceu, Juninho? Ah, o Tobias também apanhou a da mãe Nossa, será que ela bate em sílabas também? Aham, igual a nossa Só que a dele é pior Pior por quê? Ah, porque a mãe dele é Gaga Ai, tá explicado, Luquinha Pois é, terceira fratura no mês já Olha, Luquinha, você tá cheia de cartinha igual aí Bora bater mais um pouco com elas Nem, Juninho, eu tenho um carinho por cada uma delas Para de bombeira, Luquinha As cartinha igual não serve pra nada Tá bom, vai Demorou então, vou colocar essa Pá Ímpar Ganhei Vai bater, virar, hein? Ai, meu Deus, tomara que não vire Virei Ei, eu virei Ah, não virou nada não Você viu que foi o vento, Juninho? Ah, não, Luquinha Eu virei, você viu que foi o Néstor Não, não valeu e pronto Tá, então vamos de novo Tá, vai de novo então Ai, tomara que ele não conseguiu essa minha cartinha Ai, mãe, não vou conseguir Tá vendo? Minha vez, vai Vai Virei, mais uma pra minha coleção Tá, minha vez Tá, vai Virei Ei, Luquinha, você pegou a cartinha de novo Me dá aí Ah, não, quer saber, velho Toma a sua cartinha de volta Eu tenho um vento muito grande Com essas cartinhas iguais Eles são tipo irmãos gêmeos Ah, você nunca vai entender, tá? Gêmeo? Tira a mão, Juninho Solta, Luquinha Ai, minha vez Mas eu peguei primeiro Ah, não, Luquinha Nossa, deixa de ser egoísta O que é egoísta? Ah, depois eu te explico Mas vai, minha vez Ah, não, não solta a mão Solta você Mas a gente que quitaria é essa? O que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O Juninho tá querendo pegar a corretinha de mim Mas sabe que ele já usou no último jogo, mano Se eu já tivesse comprado a Vuvuzela Cada um ficava com um Mas como só tem essa, eu fico Eu fico Chega de briga No último jogo, meu quinhoso não parou De tocar isso aqui no meu ouvido Quem sabe nesse jogo agora Tenha um pouco de paz Ah, mãe Ah, mãe, nada Senta aí antes que eu mudo esse jogo aqui E põe na minha novela mexicana Vai, vai, vai Rapaz, é bom É bom É contra o Brasil Brasil Aí, Jumim Não era a mamãe que detestava esse barulho? Xiii, Luquinhas Cala a boca Senão ela vai tirar do jogo Vai pôr na novela mexicana Ai, tá bom Fica calmo Brasil Isso aí Luquinhas Oi Experiência Opa, experiência? Eu adoro experiência O que você acha, Luquinhas? Um clipe de papel Ele flutua ou ele afunda na água? Afunda? Quer descobrir? Quero Vai, coloca na água Tá, não dá Eu vou testar Afundou, acertei E se eu te falar que ele flutua? Colégio, minha A gente acabou de fazer a experiência aqui Viu que o trem afundou Mas eu mantenho a minha palavra E falo que ele flutua Quer ver? Eu vou resgatar isso Com esse garfo aqui E aí eu tenho um outro clipes aqui E eu vou entortar ele desse jeito assim Ah, você tá estragando o clipes Agora eu ponho o clipes deitadinho aqui E vou devagarzinho Até a superfície da água E pronto Temos um clipe flutuante Flutuou? Não acabou não, Luquinhas Se você tiver um cotonete mágico como o meu Basta um simples toque na água E o clipes desce Essa é da hora Fala sério Você me afundou com a magia do cotonete Mas que demora? Calma, Luquinhas Demora fazer isso aqui Você sabe É, mas se fosse eu já tinha acabado Mas a parte difícil você deixa pra mim, né? Vem que eu tô acabando já Ah, mas você já fez muito Tá bom É, tá bom, né? O meu vai ser x azul Então o meu vai ser bolinha vermelha Quem começa? Ah, pode começar Ah, tá confiante, né? Vou começar aqui Tá, eu vou marcar aqui Você marcou no meio Eu vou ganhar, Luquinhas Toda vez eu ganho Ai, você marcou onde eu ia marcar Deu mole Quis o primeiro ponto É, mas agora não tem mais nenhum lugar pra você marcar Ponto Deu mole Agora eu vou fazer um tanto X 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 Ganhei E como combinado O último chocolate é meu Qual é, Juninho? Divide aí, velho Um pedacinho só Olha, eu já tenho agora a canetinha Ah, é Tá aqui No subarco É Vai ficar muito legal esse desenho aqui Só agora essa parte grande Aham O que você tá fazendo, Luquinhas? Tô empinando a pipa aqui, Juninho Você não tá vendo o que eu tô desenhando? Nossa, cavalo Não precisa dar coisa senão Não é que pergunta idiota também, Juninho Nossa Eu quis perguntar o que você tá desenhando, né? Espera que você vai ver Que da hora Não custa não falar o que que é O que que é? Calma, na hora que acabar você vai ver Ah, já sei o que que é Hum, duvido que você saiba Tá na cara que você tá desenhando um velhinho mau Ah, passou perto, mas não é um velhinho mau É uma velhinha triste Não, o que que existe? É um velhinho mau, dá pra ver? Juninho, eu que tô desenhando Eu sei o que eu tô fazendo É um velhinho Pronto, aí ó Uma velhinha triste, não falei? Raluquinhas Pra isso que continuou sendo um velhinho mau Mas o caso é que você tá olhando errado É um velhinho mau Só tem um jeito de ver que são com esses dois olhos aqui E se o Juninho vira que tá de cabeça pra baixo Caraca, é uma velhinha triste mesmo Mas se eu virasse um velhinho mau Ah, que da hora Não, isso não Nem, velho Eu tenho esse tanto de figurinha aqui repetida Mas a única que eu preciso pra completar o álbum eu não tenho Ai, o Juninho tem pouca Mas ele tem o Cavani É a única que eu preciso pra completar Aí Juninho Você não quer trocar? Nossa, que pouquinho de cartinha repetida que você tem Olha tanto que eu tenho só repetida Seu exibido, sai fora, ó Ah, e eu sei que eu tenho essa aqui que você não tem Eu aposto que eu ganho ela de você no bafão Se eu sei apostar duas, eu caso ela Demorou Eu tô tão confiante que você pode até começar, ó Duas, coloca a do Cavani Tá confiante? É, então pode ir? Vai Ih, já virei duas E o Cavani voltou Nossa, virou de cara Mais duas Você quer mais? Cavani Tá bom, tá aí o Cavani Vai Credo, isso foi um bafo Pera aí, ó É assim, ó Mais duas, caramba Mais duas A do Cavani Você desaprendeu? Mais duas O que que foi isso, cara? Cavani Mais duas Não Não vai desistir não, Luquinhas Você tá perdendo todas Ai, eu tô com defeito na mão, não é possível Ele não quer ir pra zelo com isso Só tenho essas duas agora Ai, tudo ou nada O Cavani Ih, rapaz, por que esse menino ficou tão feliz assim? Eu rapelei ele, ó Ele ainda deixou duas cartinhas aqui Tá doido Juninho, eu tô fazendo o bolão da copa, você quer entrar? Opa, eu quero Como é que funciona? Uai, a cada jogo, cada um do grupo chuta quanto que vai dar o placar Valendo muito o chocolate O próximo jogo é França e Dinamarca Eu acho que vai ficar dois a um pra França Tá, então eu vou anotar aqui Beleza, agora é torcer Vai, 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 vai Gol Ha, acertei o placar Ah, por que que é essa alegria toda, hein, Juninho? Como assim, acertei o placar, ganhei o bolão Uhul Não senhor, na verdade o senhor perdeu Como assim, criança? É porque nesse jogo aqui quem perde ganha Pra você aprender a não ser ambicioso, entendeu? Ah, pô, pará, Luquinhas, passa esses chocolates pra cá Você falou que quem ganhasse o bolão levava muito chocolate Não, 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 não Eu disse que tava valendo muito chocolate Mas eu não disse que o vencedor ganharia Oh, isso é totalmente injusto Se só tem um ganhador, que sou eu e vários perdedores Todo o resto, quem que deve ficar com o chocolate? Não, Juninho, você entendeu errado Os chocolates são pra consolar os perdedores Por isso é muito chocolate, pra dar pra todo mundo Ah, na moral, vocês não entendem nada de futebol, muito menos de bolão Não, não entende futebol, você que não sabe perder, ô Mariquinha Não sabe perder, não Ai, Neymar, vai, vai, vai Ah, desculpa Não, não, tira, tira, tira Por dentro Ah, avisa Vixi, Juninho Oi, você quer um pouquinho de amendoim? Ah, eu quero, eu amo amendoim, você sabe, Luquinhas Ah, então toma, deixa aqui que eu tô jogando, eu não posso perder, não Hum, tá, tudo tem que fazer também, tem que ser escravo, né Valeu, viu, Luquinhas Ai, saiu, nossa deus Essa partida tá... muito difícil Agora chuta Ai, nossa, eu vou ganhar essa, eu não quero nem saber Ô, Luquinhas Oi, quem comprou esse amendoim? Ah, fui eu, mas outro dia você falou que nem gosta de amendoim Eu não gosto mesmo, hein Ah, então por que você comprou? Ah, é porque eu gosto de comer o chocolate que tá em volta dele Ah, tá Quer mais? É por isso que eu tava molhadinho Que longe, eu vou te matar, menino Vamos ali, vamos ali Olha o peido, olha o peido, olha o peido Peido de moça, peido de velha Pul cheiroso, pul fedeno Olha o peido Que isso aí, Luquinhas Que que você tá fazendo? Tô vendendo peido, quer comprar? Isso, até parece que tem como guardar peido, menino Claro que tem, eu uso uma tecnologia hiper avançada Ah, não acredito, Luquinha Não, Luquinha, até parece que o cheiro vai ficar aí dentro, né Nossa, você tá brabo, velho Brabo mesmo, né, você me deve 5 reais Quê? Isso tudo por um peido? Não, 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 não Esse aqui é mais caro porque é da linha Gases Nobres Ah, então tem vários tipos de cheiro? Claro que tem Esse aí que você teve o prazer de respirar me rendeu um dia inteiro comendo ovo Cruzes, por isso que tava podre então O que mais você tem aí? Ah, de Gases Nobres eu tenho esse aqui que foi o dia que eu comi um poudrão com refrigerante geladinho Ah, e dos mais baratinhos, o que você tem aí? Mais barato? Tem esse aqui que é da linha Pum Suave, que é o famoso peido de moço Peido de moço? Então não são todos seus? Não, inclusive esse aqui eu consegui com a Aninha Ah, tá Ah, Luquinha, mas quem que vai comprar um peido? Quem não compraria? Homem que é homem tem que ter um quarto bem perfumado, Juninho É mentira, não é, mas eu não vou comprar peido não, tá doido? Eu solto meu próprio pum se eu quiser Ah não, Juninho, volta aqui, você me deve 5 reais, você gerou um peido, velho Isso, ok, isso Mas, Juninho, você não quer participar de um amigo secreto de Natal? Ah, e demorou, como é que funciona? Ah, é bem simples, você vai ter que tirar o nome aqui e dar um presente pra essa pessoa Mas tem uma regra Qual regra? Você tem que dar um presente ruim Presente ruim? Isso não faz sentido nenhum, Luquinhas, é Natal Mas essa é a graça, você não sabe o quão ruim o seu presente vai ser Ah, isso não faz sentido nenhum, Luquinhas Mas é claro que faz, Juninho, a oportunidade dentro da lei que a gente tem de sacanear um ou outro Eu não quero não, quem em sã consciência vai querer participar de um amigo secreto de presentes ruins? Deixa eu ver aqui, ninguém, né? O Marquinhos O Luan O Biel O Carlinho O Judá O Matheus O Ricardo O André O Fifi O Francisco O José O Matias O Lourenço O Daniel O Bruninho O Léo Tá bom, chega, eu vou participar desse negócio aí, Luquinhas Sim, eu vou dizer o nosso nome na lista Eu não consigo entender como é que você convenceu esse tanto gente a participar desse negócio sem sentido Do mesmo jeito que eu te convenci E como é que você me convenceu, Luquinhas? Não, me conta aqui, Luquinhas Chuta, chuta Chuta Aqui está o lembrete de remédio do Luquinhas Lu, oi, está na hora de tomar o remédio de feiura Ah não mãe, aquele remédio é muito ruim Não importa, tem que tomar, o médico mandou ela Mas mãe, eu nem preciso daquele remédio, aquele médico é maluco Chuta Luquinhas, você sabe que precisa filho, você fez até um exame tomográfico de feiura, se eu tomar como é que você vai ficar? Mas mãe, esse remédio parece que foi feito com diarreia de dinossauros e com um gosto horrível na boca Eu vou vomitar Não vai vomitar não filho, na geladeira tem leite condensado Sério? Ah, então me dá logo esse remédio Ah, decidiu né, nossa Vai, abre essa boca aí Pronto, doeu filho? Vai, me dá o leite condensado, vai Eu não falei que eu ia te dar, eu falei que na geladeira tem leite condensado Mamãe Além do mais, aquele leite condensado é pra fazer brigadeiro Sério? Pra vizinho Ai, nossa, que sonho esquisito Acho que eu nunca sonhei com uma cachoeira Ai, eu fiz xixi na cama Luquinhas, a mamãe está chamando pra tomar Já vou O que você está escondendo aí, hein Luquinhas? Nada, com certeza não é minha cama mijada O quê? Não é nada, meu camarada, foi isso que eu quis dizer Ah, você está me subestimando, Luquinhas Deixa eu ver isso aqui Meu Luquinhas, que poço é Ai, caramba, mas é porque eu sonhei que não tá grande pra isso não, Luquinhas Para de rir, me ajuda a virar esse colchão Eu vou ganhar o que com isso? Eu fico te devendo uma, mãe Então vou te ajudar, vai, levou Que é isso aqui? Ai, quem foi que molhou a cama? Ai, mãe, eu posso explicar Não, Luquinhas, deixa comigo Eu preciso aprender a falar a verdade pra senhora E assumir os meus erros Foi, Luquinhas Luquinhas, eu falei pra não beber tanto refrigerante Pode, 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 pode Mas é porque eu sonhei que tinha uma cachoeira, mãe Tá bom, vou limpar Ué, mas você gosta desse balanço do telão O que que você exaltou? O que que foi, Luquinhas? Que cara de maracujá de gaveta é essa? Ela morreu, Juninho Quem? A vaca da vizinha Luquinhas, só porque você não gosta da dona Eugênia também não precisa ficar chamando ela de vaca não Tadinhas E aí, ela morreu? Não, Juninho, a dona Eugênia não morreu Quem morreu foi a vaca da Irene Luquinhas, que mania feia de ficar chamando os outros de vaca Eu não tô chamando ninguém de vaca não, Juninho Eu tô falando que a vaquinha que ela tem morreu, olha Ai, não acredito que é isso, Lucas Ressuscitou Ah não, morreu de novo Reviveu, morreu, reviveu e morreu Reviveu e morreu Reviveu Ah, é muito legal, né? Eu tenho que devolver ela porque ela me emprestou só até amanhã Vocês querem que eu tenha um infarto mesmo, não é possível Já manda uma mensagem pra galera aí, Natalina Valeu, Natalina O que que você quer, Luquinhas? Ah, não queria nada não, mas já que você falou, vamos jogar Uno? Ah, não, vou jogar Uno Toda vez que você perde, você chora, Luquinhas Até parece, né, Juninho, mas... Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Luquinhas, eu já falei não, não vou jogar de jeito nenhum Vai, sua vez Joga logo Come quatro, Otário Quatro, pronto, vai Pula a sua vez Pulo Ganhei Para de contar a vantagem, Luquinhas, você ganhou só dessa vez Essa foi a primeira de muitas, bora mais Não, não quero jogar mais também não, já chego Ah, já parou, fracote, um fracote Eu sou muito amelidoso, fala a verdade Sai pra lá, menino Quando você quiser jogar de novo, você me fala, tá? Ah, ladrãozinho, desse jeito eu consigo ganhar também, seu trapaceiro, trapaceiro Hum, sabia que Luquinhas tava tirando a soneca da tarde É a hora perfeita pra trollar ele Juiz Mais um Que soninho bom Ah, caiu Ah, foi você, né, Juninho? Não teve graça não, viu? Eu vou te arrebentar Não, 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 não Mais uma mágica Mais uma mágica Não precisava fazer essa dancinha brega também, né, Juninho? Era só falar que queria fazer uma mágica É, não precisava, mas é porque eu tô empolgado Essa é top, você vai gostar Anda, Luquinha! Ah, toma, vai Você viu que você embaralhou, né? Eu não olhei Eu vou fazer assim e você manda parar, ok? Ah, já sei como é que funciona, vai Para, tá bom aqui? Vou tirar a sua carta e vou te mostrar Grava na cabeça Essa é a minha carta Eu vou colocar em cima do baralho, não vi qual que é E vou embaralhar, ó Até que você tá embaralhando muito Tá preparado para a ação? Essa é a sua carta? Não, errou Errou, errou Você tá me trolando, Luquinha? Não, não é essa mesmo, não Minha mãe tem que ser honesta, Luquinha Você não sabe fazer mágica com o pé minha? Olha lá, então tá, ó Sopra Agora fala Abra cadabra Abra cadabra, pronto, Juninho, aí Toma a sua carta, Luquinhas Mágica Mágica Caminho, você é ridículo, tá, viu? O que foi? Agora aproveitar que a gente tá em frente Estúdio Games e bora o X1 Bora, você sabe que eu vou ganhar no KISS Eu ganho todas Ah, vai ganhar? Vai ganhar em que jogo? Bora o jogo que você quiser, menino Pode escolher Aí Então bora Aí, Juninho, que tal a gente fazer o X1 de Valorant? Tuquinha, você sabe que eu sou pro player de Valorant, né? Vamos lá ver os outros consoles É mesmo, vamos lá ver o que tem de melhor Eu prefiro um Figo 23 do PS5, meu Deus Não te posso sempre roubar, Juninho, não Vamos lá no Nintendo Ai, cagão O que que é? Olha, tem Zelda, Mario Kart Tem até Tetris, Picman Eu até gosto de Nintendo, mas no meu Xbox Aqui, no quê? Dá pra gente jogar Call of Duty, Battlefield e até Motocombat Que da hora Cara, eu tive uma ideia melhor Uau, a gente vai fazer uma batalha nos Cockpits É isso, bora Uai, o que que você tem que tomar dentro aqui? A gente vai jogar Não, a loja ia fechar já Vamos embora, anda, todo mundo pra casa Vão, 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 vão Aí, Luquinhas Você sabe o que que é isso daqui na minha mão? Hum, me parece o Goku Super Saiyajin 18 Tá bom, então Eu ia fazer uma mágica, mas já que você não quer saber Tá bom, uma mágica, por favor, faz, 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 faz Então responde O que é isso na minha mão? Tá, é uma argola Muito bom, nota 10 E o que é isso daqui? Um elástico? Ah, certo, ó, miserável E o que acontece se eu colocar essa argola por dentro desse elástico Você colocar a argola no elástico? Aí eu passar os meus dedos aqui dentro A argola vai ficar dentro dos elásticos E este cara assim, ó E aí, tá dentro do elástico Mas agora o que é que você me fala? Em qual parte está a argola? Na de cima ou na de baixo? Tá, tá em cima Vamos ver se a gente consegue mudar isso e... De novo, vai... Eu tô atravessando o elástico Olha, ela faz como parte de mágica mais uma vez e... Ai, Juninho, me ensina a fazer essa pra fazer com o João Mas de jeito nenhum que eu vou ensinar, você nunca me ensina suas mágicas Ô mãe, a senhora sabe que eu te amo, né? Que a senhora é o amor da minha vida, meu tudo, minha princesa... Ah, Luquinhas, assim você mata a mãe, né? Mas o que você quer? Eu? Imagina, não quer nada não Hum, sei Assim, se a senhora puder fazer uma pipoquinha pipoca... Claro que eu faço, filho Vamos lá... Opa, 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 que ideia boa, Luquinhas Eu também quero pipoca Não sabe, Forjinho? Olha o que pedir pipoca Ela vai fazer pra mim Ah, que suco, o que é, menino? Olha quem diz que a pipoca é toda sua Não, a pipoca não é minha, mas foi eu que pedi Ô mãe, eu que pedi a pipoca Então ela é pra mim, viu? Luquinhas, pelo que eu sei, vocês dois são meus filhos Então eu vou dividir pros dois Nossa, tudo que eu vou comer também, isso aqui é fila boia, viu? Olha só Mas é pipoca, menino, é lógico que eu vou querer Se eu passa fome Pronto, do Juninho e do Juninho Ah, por que a minha tem menos que a do Juninho? Porque eu sou maior, né, menino? Maior A gente tem a mesma quantidade, só não tinha vasilha igual, Luquinhas, meu Ah, isso aqui a gente vai ver 31, 32, 37, 34 E às 23 eu tomo um copo de refri Às 23 e 30 O que você tá fazendo, Luquinhas? Aí eu tô montando um plano perfeito pra noite de Natal, Juninho E o que seria esse plano perfeito de Natal? É uma lista super planejada com todos os horários em que eu vou comer no Natal Começando pelos petiscos e tudo mais Ah, tá, deixa eu ver, vai Toda sua Vejamos Às 21 horas eu comei alguns salgadinhos Às 21 e 30 pão de queijo com suco Ué, às 22 horas E finalmente às 0 horas comer a grande ceia de Natal Tá perfeito, Anotá? É, quase, quase? Como assim? Calma, você só esqueceu a sobremesa Calma, calma, você sabe o que significa esquecer a sobremesa, Juninho? Mas não é, Luquinha, você pode simplesmente acrescentar Não é só acrescentar a sobremesa, eu vou ter que reprogramar tudo Pra que no final, após eu comer muito, ainda tenha espaço pra sobremesa, tá legal? Ih, Luquinha, cara, eu não acredito que você não saiba que no estômago existe um espaço reservado pra sobremesa Ou seja, sempre cabe sobremesa, véi Só se for nesse seu estômago relaxado aí, Juninho Porque aqui fica tudo friamente calculado, tá? Calculado, tá? Quer saber? É bom que sobra mais pra mim também Nossa, Juninho, eu tô vindo que você acerta esse desafio aqui Ah, Luquinha, sério, você sabe que eu sempre acerto os seus desafios? Para, vai Ah, mas hoje vai ser diferente, porque esse aqui é muito difícil Ah, então manda Beleza, então me fala, qual o nome dos dois animais que você vê aqui? É, pato Isso, o pato é um, beleza E o outro? Ih Ah, já sei Pato e Luquinhas Haha, já acertei, viu? Nossa, Juninho, você não quer brincar sem ofender Não, os dois animais que você vê na tela do tablet Ah, na tela? Tem outro aqui, você tem certeza? Eu falei que era difícil Ah, Luquinhas, dá uma dica também, né? Nossa, ele não era inteligentão, agora tá pedindo dica Menos palavras e mais dica, vai Tá, é Qual o nome daquele animal que come formiga? Tamanduá? Isso, acertou, tamanduá É o pato e o tamanduá Mas eu não tô vendo tamanduá aqui Como não? Eu tô vendo pato Isso, haha Não tô vendo tamanduá Olha o tamanho do ar O tamanho do ar O tamanho do ar Ah, nossa, Luquinhas Que desafio mais sem graça, idiota Nossa, credo Aí, Juninho Bora uma disputa de saltos acrobáticos na piscina? Luquinhas, você sabe que eu vou ganhar, né? Só bora Tá, tá, você vai ver Eu vou fazer um mergulho de ponta infinito Ai, eu vou fazer um mortal triplo e vou te humilhar Isso é que a gente vai ver, Juninho Se liga só nesse mergulho infinito, ó Isso que a gente vai ver, Luquinhas Você vai ver Te prepara Tô preparado, vai, vai Um, dois, três e... Ah, eu pulo de ponta infinito Ah, faz melhor então, bobão Eu vou fazer e você se prepara, viu? Ah, quero ver, eu vou até afastar que você vai fazer tudo errado Ah, eu vou fazer errado, eu vou fazer certinho, você vai ver um mortal triplo É, cuidado com o machucar, bobão Um, dois, três e... Ah, isso, meu mortal triplo Ah, mas o meu ficou muito melhor que o seu Ah, eu acho que o meu empate técnico Ah, você não aceita que o Neymar é muito melhor que o Mbappé? Alguém já te falou que você é muito ruim? Ah, valeu, você também é legal Chega Nossa, vocês são a pior turma Ah, aí sim, pelo menos a gente melhor é um banco É, todo dia tem reclamação de vocês na sala dos professores, gente Mas é isso que faz a gente ser popular, né? Os dofundão Eu tô reclamando aqui de vocês conversarem muito E os bonitões estão ali conversando, né, Luquinhas e jovens Ai, desculpa, professora Desculpa nada, ó, eu não quero ouvir nem mais um pio Quem foi o engraçadinho, Luquinhas? Dendo duro mais cedo, viu? Então a Aninha vai morrer amanhã É, ninguém vai morrer não, gente Luquinhas, pra diretoria agora, sem pés Ah, quem que foi que amassou o Rex, hein? Ô, Luquinhas, você conhece alguém que é bom de matemática? É, eu tirei 10 na prova, você não lembra? Você tirou o total, mas foi na prova de recuperação, né, Luquinhas? Eu quero alguém bom mesmo Ai, mas você sabe que eu fiquei de recuperação só porque a professora era chata Mas pra que você precisa de alguém que é bom de matemática? É que eu toquei esse papel aqui e ele é meio maluco Como assim, Juninho? Eu não sei explicar, ó, quer ver, ó, presta atenção Quantos pontos você vê aqui? Um, ok E aqui? Dois, ué Beleza, mas se eu virar o papel, quantos pontos você acha que vai ter do outro lado? Uai, vai ter um Pois é, mas tem três Mas eu tenho certeza que tinha um Eu te falei que esse papel é maluco, agora se eu virar o lado que tinha dois, tem quatro Multiplicou, como que... Tinha dois, agora tem quatro E o lado que tinha três, agora tem um de novo Eu não sei o que eu faço com esse papel maluco Eita, que tem esquisito Ah, posso que isso é uma mágica, né, Juninho? Você tá me tirando, você acha que eu tô trouxa? Ai, Luquinhas, sabe aquelas perguntas que você gosta? Tipo aquelas assim Você quer chocolate, Luquinhas? Aí eu respondo que sim Não, aquelas perguntas idiotas Tipo assim O que você prefere? Ser um pobre bonito ou um feio rico? Ah, é claro que é feio rico Porque assim eu faço uma plástica e fico bonito Não é pra você responder essa agora, não É porque eu tenho uma novinha dessa pra você Ah, então manda O que você prefere? Ser preso por um ano injustamente Ou roubar um carro e não ser pego? Ah, nenhuma Eu não sou bandido, Juninho Luquinhas, é só um supositório Não é de verdade Tem que escolher uma Tá bom, é... Anda Ah, eu acho que eu prefiro roubar o carro, então Resposta errada Ah, como assim? O motorista do carro era um policial Você foi preso por cinco anos, meu Eliante Ah Que história é essa de filho meu bandido, hein? Eu falei com ele, mãe Não mostro essas brincadeiras Que brincadeira? Mas sem graça, Juninho Você vai fazer isso mesmo, mãe Eu não fiz nada Oi Juninho, você quer ganhar dezinho? Tá, o que eu tenho que fazer de errado? Nada não, menino É só um desafio Então bora, como que é? O desafio é o seguinte Eu vou falar três palavras E você tem que repetir as palavras que eu falei Só isso? Só isso Então vamos Beleza, então eu vou falar as palavras que você repete Ah, eu já entendi, vai Vamos lá Elefante Elefante Piscina Piscina Errou Como assim? Errei, eu falei piscina Perdeu Você quer mais uma chance? Não, eu quero entender como é que perdeu Você quer uma chance ou não? Tá, vai me dar mais uma chance então Tá, então eu vou falar as palavras Girafa Girafa Montanha Montanha Errou Ah, não, no Kikus Como assim, cara? Eu falei montanha Perdeu de novo, Juninho Isso é bom Por que que eu perdi? A terceira palavra era Errou Ah, você falou a palavra errou E você não repetiu Uh, dezinho que vai ficar no meu nome Caraca, essa é boa Nossa, que chato Não tá chato mesmo, viu? Hum, o que será que esse menino tem, hein? Então, sei lá, deve ser fome, né? Ai, menino, choro de fome nem é assim, não Ah, pronto Agora você sabe como é que é o choro de um bebê com fome Ah É, pior que não Por que você tanto reclama, hein? Esse neném da vizinha que não para de chorar, mãe É o que bebê faz, meu filho Você não sabia que você fazia isso também? É, mas eu aposto que o meu choro era muito menos chato que esse aí Ah, não era não Porque eu lembro muito bem que você parecia um bebê gago Pior que era mesmo Muito engraçado, viu? Ó, para de reclamar que senão eu vou dar serviço pros vocês dois Ai, eu não tô nem reclamando Eu vou ouvir minha música em paz, ó Ou menos Mas é por isso que eu prefiro bebê japonês Como assim, no Kikus? Os bebês japoneses também choram Sim, mas chora lá no Japão Não, não chora aqui do lado Ah, não faz sentido Verdade Ah, meu Deus Maternidade é uma tortura às vezes, meu Deus Patinete e... Viagem pra Disney Tá fazendo pedido pro gênio da lâmpada, Luquinhos? Não, né, Juninho Eu tô anotando minhas metas pra 2023 aqui Ah, e quais são elas? Conhecer o Neymar Ganhar um patinete E viajar pra Disney E você vai fazer tudo isso aí ano que vem, você jura? Hum, claro que vou ouvir que a melhor forma de alcançar o que você deseja pro ano novo É anotando seus planos As metas de ano novo não são pedidos pra estrela cadente, não Mas sim coisas que você quer alcançar ou mudar na sua vida, mas que dependem do seu esforço Como assim? Você pode até colocar aí que você quer conhecer o Neymar Mas como você faria pra que isso se tornasse realidade? Ai, tá bom, vou refazer minha lista Vai, vou fazer um... Tá, quero ver Aí, Juninho, refiz a minha lista, você quer ver? Vamos lá Tirar 10 em todas as provas Ser o melhor jogador de futebol do bairro Ficar bonito Ser o mais popular da escola Ah, Luquinha, chama o Neymar no Instagram que é mais fácil Vai, que menino Eu vou provar pra você que eu consigo fazer tudo isso aqui Você acha mesmo que você pode mudar essa sua cara feia? Me aguarde no final do ano que vem Pelo menos a minha lista tá coerente com o meu nível Ai, já tava esquecendo Aprender 50 novos idiomas e ler 236 livros O que é isso? Espinho, o que tá acontecendo? A barata de novo, cadê? Não, vai muito pior Tem uma cratera enorme aqui no meio da minha cara, ó Ah, menino, deixa de bober Eles são uma espinha Deve ser a puberdade Puberdade? Então? Esse é o meu fim? Meu Deus, que gritaria é essa? Eu tava dormindo Que monstro é esse na sua cara, Juninho? A mãe falou que eu tô com puberdade, Luquinhas Sério? Eu posso ficar com o seu videogame? Não, com a sua bicicleta Não, melhor Com os dois O Juninho não vai morrer, Luquinhas Mas ele não tem puberdade? Tá, mas Juninho, vamos entrar no quarto que eu vou te explicar Só vou pegar meu chinelo na sala Tá, tô indo Juninho, não precisa chorar A senhora explica pra mim também, mãe? Não, Luquinhas, você fique bem aí, viu? Não, Luquinhas, não chegou a sua vez ainda Então, Juninho Você tá crescendo, né? E com o crescimento, vem umas mudanças Você já viu que o papai tem barba? É, lá, o corpo foi mudando Sabia que o seu corpo foi mudando Eu não tô entendendo Se você vai casar, você vai ficar tanto Luquinhas, nunca deixe a mamãe ter a conversa da pubertade com você Luquinhas, sua mãe tá te ligando Oi Oi, mãe Oi, filho, como é que tá no acampamento? Tá tudo bem, mãe, tchau Não, Lucas, espera Meu filho, pelo amor de Deus Você esqueceu seu cobertor, seu travesseiro, seu ursinho Como é que você dormiu? Será que você tá com febre? Mãe, eu dormi bem Eu não passei frio Eu peguei um cobertor emprestado E eu tô suado aqui que eu tô jogando bola Mas, filho, pelo amor de Deus Eu liguei pra você se atenta e duas vezes E você não atendeu A mãe vai ter um infarto Deixa eu me dar atenção Você tá sumindo, cara? Mãe, para de drama Tá tudo bem A mãe tá com muita saudade, filho Fica bem, viu? E volta logo Tá bom, beijo, tchau Tá, vai, vamos jogar? Ai, eu esqueci de perguntar uma coisa Luquinhas, sua mãe tá te ligando de novo A véia, atende aí Vê com ela o que ela quer pra mim, vai Oi, tia Aham Ô, Luquinhas Sua mãe pediu uma pergunta Se você tá passando a pomada Na verruginha lá de base Nem acredito que eu tô de férias Finalmente eu sou um homem livre Posso fazer o que eu quiser O que você pensa que você tá fazendo, Luquinhas? Pai, tô assistindo televisão Já que eu tô de férias Vai sonhando que você vai passar Suas eras todas com a bunda colada no sofá Tem um tanto de coisa pra fazer, menino Só depois que você fizer tudo aí sim você pode ficar ali Mas mãe, eu acabei de ficar de férias Não quero saber de menino preguiçoso nessa casa aqui não Pode ir pra pia porque tá cheio de coisa pra lá Ai, tá bom Que trouxa Inocente demais Você não pensa que você vai escapar não, Juninho Pode ir lá limpar o armário, viu? Ai, eu e minha boca grande, na moral, véi Quem é o inocente agora, hein? Se eu sei ficar de implicância, eu vou colocar mais tarefa, hein? Tô avisando Nem vem não, tá? Quando eu terminar aqui, fica ali pra você, velho Eu vou deitar o seu no filho Ai, meu sentimento, gente, tá achando que vai ganhar de mim no FIFA Ih, você é menino, hoje no campeonato você perdeu o feio e vai ficar nessa aí? Olha aqui, Juninho, você pode parar Mal, mãe Tá rindo, Juninho Depois disso aí pode varrer o terreiro, tá? Mal, mãe Ai, já vai começar Cadê mamãe? Aqui, ó Peguei tudo que você pediu Tá, vamos ver se não tá faltando nada, mãe Tá, vamos ver Camisa do Brasil Camisa, check Isso É, bandeira Tá na mão É, isso É, cornetinha Isso É, vuvuzela Uai, não é a mesma coisa, vuvuzela e cornetinha? Não, mãe A cornetinha tem um som mais fino A vuvuzela tem um som mais grave Ah, comprei uma só Para de inventar moda, vai Tá bom É, peruca de moicano do Neymar Que? Neymar nem usa mais moicano, menina Mas, mãe, é tradição Ai, tá bom É, pipoca e refri Ok Agora a gente já tem tudo que a gente precisa Para assistir o jogo da Copa Só falta depois dessa preparação Todo o Brasil não ganhar, né? Vamos lá, Neymar Pelo amor de Deus Ih, tá doida Tá dando soco no Gasparzinho aí, Juninho? Sai que você tá atrapalhando minha concentração Ah, você tá tentando pegar mosquito Ah, tá Não, eu tô treinando os golpes novos Golpes novos? É melhor você sair de perto, Luquinhos Senão eu posso acabar te acertando sem querer Com um soquinho fraco desse aí, Juninho Para Eu tô falando sério, velho Vamos lá, então Dá um soco aqui no meu braço aqui Pra gente ver se é isso tudo mesmo, vai Cara de graça, Luquinhos É sério, velho Pode dar um soco, vai Não Vai, Juninho Bate aqui, bate aqui Eu já falei que não Anda Nem doeu Vou sair daqui Vou treinar em outro lugar Isso é muito chato Nossa Alô, é do pronto-socorro Eu preciso de uma ambulância urgente Olha, semente de mexerica Semente de mexerica Comprovado o que deixa você mais inteligente, hein, galera Moço Você tá vendendo semente de mexerica? Isso mesmo E quanto que é? 20 reais 20 reais? Por que eu ia querer comprar uma semente de mexerica por 20 reais? Porque te deixa mais inteligente Sério? Ai, eu tô precisando fazer umas provas Quer saber? Me dá, vamos, vai Foi um prazer fazer negócio contigo, hein Vou ficar mais inteligente Olha a semente de mexerica por apenas 20 reais Comprovado, científica Moço Você me enganou Epa, epa, epa O meu trabalho é limpo e honesto Você me vendeu uma semente de mexerica por 20 reais E? Você falou que eu ia ficar mais inteligente E? E aí que eu descobri que com 20 reais eu compro um saco inteiro de mexerica Onde eu vou ter várias sementes por um preço muito mais justo Ah, já tá ficando mais inteligente, hein Olha a semente de mexerica por apenas 20 Quer saber? Me dá mais uma Ah, enchi, tô entupido, né Que? Joquinhas, não fala assim O que eu fiz? Que coisa feia que você falou agora O que eu falei? Você falou, tô cheio, tô entupido É, porque eu comi muito mesmo, tô entupido aqui, oi Não é assim que fala quando você tá satisfeito, filho É deselegante E como é que eu falo quando eu estiver cheio? Quando você tá satisfeito E você não quer comer mais Já comeu bastante Você não fala Tô cheio, tô entupido Ah, não sabia Você simplesmente fala que Cagar pra caber mais Ah, tá Cagar pra caber mais Na moral, desista desses meninos sem educação, viu O que é isso? Você que chegou desse copo? Você tá triste, filho? Aconteceu alguma coisa? É, é o João, mano O João, o que que tem ele? É que ele não foi na aula Ah, filho, eu sei que é ruim quando o melhor amigo falta de aula Mas amanhã ele vai, ué Ah, não sei não, porque ele tá doente Ah, ele tá doente, o que que ele tem? Ah, eu não lembro, mas parece que é grave Ai, é grave? O que que é? Ah, não sei o nome, mas tem alguma coisa a ver com igreja e bicho Tem a ver com igreja e... Pequeninho Como é que chama aquele negócio que fica no alto da igreja? Sino? Isso, sino E como é que chama aquele bicho que cava, 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 cava terra, cava, faz buraco? É... Tatu Isso, ele não foi na escola por causa disso Por causa de quê, menino? Não entendi Ora, porque ele tatu sino Essa é a minha cima, só que não é possível Tá tudo errado Turma, eu vou tá aqui ali rapidinho e volto já Por favor, comportem-se, tá? Já vi que vai dar bagunça Ah, não, não vou nem participar não, porque toda vez dá ruim pra mim Toma Nossa, você vai ver Ah, na cara Vocês querem ver? Eu vou ser um chatão, eu vou jogar no lixo, ó Ah, duvido de você acertar, vai Uau, voltei, abre o livro na página 805 Sempre você, né, Luquinhos? Sempre você Desculpa Eu não posso sair em um segundo que vira festa Olha o tanto de bolinha no chão Ah, mas ele tá jogando mais nada Vai com a diretoria agora Tá vendo, turma? Esse tipo de exemplo aí que não é pra vocês seguirem É verdade, é muito uma influência, estrumbadinha Ô, papai Oi, eu já sei com quem eu quero me casar Ai, que legal, sério Luquinhos, você não tem idade nem pra namorar, meu filho Você não tinha nem que tá pensando nisso Ai, papai, eu sei Eu não quero me casar agora Só que eu já sei quem que é Ah, tá, e com quem que é? É com a Aninha, né, Luquinhos? É com a Aninha Não, Aninha tá muito chata Eu quero me casar com a vovó Ah, tá Luquinhas, você não pode casar com a vovó, filho Ah, por que não? Eu amo ela E ó, ela me ama também A vovó, ela faz as comidas mais gostosas que eu já comi É, a comida dela é boa E ela é a melhor contadora de história Ninguém conta história como ela Filho, você não pode casar com a vovó Mas por que? É que a vovó é minha mãe E você não pode casar com a minha mãe, filho Ah, mas o senhor casou com a minha, que mundo injusto, tá? Ai, inocência, ai, inocência Então quando tem um número assim em cima do outro Você divide pelo de baixo Por um acaso eu estou atrapalhando a conversa dos dois Tá Quê? Quer dizer, é que a gente tá conversando da matéria, né, professor? Ah, da matéria Ah, então tá Mas já que vocês estão conversando sobre a matéria É porque a gente entenderam ela, né? E eu tô precisando muito de alguém que venha aqui no quadro resolver essa conta Alguém? Eu Ninguém? Eu Eu, 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 esparei Ninguém, gente? Eu A minha professora, ela pediu Vamos, pessoal, não precisa ficar com vergonha Ela não deve gostar de mim Ah, eu Ninguém? Eu tenho tanto de gente É cega Ninguém? Bom, já que ninguém quer, eu vou escolher Luquinhas, venha no quadro resolver essa conta agora Se lascar Um dia eu vou virar professor e vou descontar isso tudo em aula Alguém e se parei Vai, vai, vai Fiquinhaço Lucas, a gente tá escolhendo os mascotes da Copa pra cada um ser Você quer entrar? É sorteio Ah, eu quero, quero sim Beleza Você tirou o Laíbe Laíbe? Que isso? Laíbe, o mascote da Copa do Catar Ah, não, não quero esse bicho aí não Parece o Gasparzinho Eu quero outro, bota outro Bota o Fuleco pra mim Eu quero o Fuleco Não, sai o Fuleco já é meu já Também, você sempre escolhe os melhores, né, Juninho? Coloca aquele tigrinho da África O Zakumi O tigrinho? Não dá também O Pedrinho já tá com ele Ah, nossa, não sobrou nenhum legal Deixa eu pensar, pera Ah, já sei Tem o Naranjito Quem é esse? É o mascote da Espanha de 1982, Luquinhas Ah, não, esse não Mas não tem mais nenhum outro, velho Tá, eu fico com o Laíbe, vai Ah, então tá, vou anotar Apesar que ele parece o Zé Gotinho Zé Gotinho me lembra vacina Vacina me lembra agulha Ah, tá aqui Tô fazendo para casa, Luquinhas? Tô Mas por que você tá tão empolgado? Ah, é porque é de uma matéria que eu gosto Eu sei que vou acertar todas as respostas Ah, tá E qual que é? Geografia Nossa, geografia Tudo que eu sei de geografia é só por causa do futebol Ah, eu não O senhor é muito bom Eu sei todas as respostas Ah, quer saber Quem nasce na China? Chinelo Dois Quem nasce no Peru? Pirulito Quem nasce na França? Francisco Próximo Quem nasce nos Estados Unidos? É rico Ah, rapaz, eu vou tirar total Vou tirar total mesmo Negativo Oh, Luquinhas Luquinhas Luquinhas, se liga nessa mágica que eu aprendi a fazer com argola Ó, você pega o barbante Você pega o barbante O que é? Desconfiado Vai, confere Já te dei Já te dei Tá, toma o barbante também Tudo você tem que conferir, nossa Não, é lógico que eu quero conferir Você é mau trapaceiro Não, eu sou trapaceiro Você que é, já acabou Vai Tudo ok, toma Vai, me dá Presta atenção que essa você vai gostar Primeiro com a cordinha Eu vou dar um laço aqui Tá, um laço Agora eu vou juntar essas duas pontas Você tá vendo que tem duas partes A de cima e a de baixo Tá, eu vi Agora eu ponho a argola aqui Simplesmente tô segurando ela E eu vou usar essa parte de baixo aqui Só pra enfiar a mão aqui E fazer a argola entrar pra dentro da linha Como que isso aconteceu? Como que isso eu não sei Eu sei que eu perdi Eu não vou pesquisar na internet como é que é isso Nossa, quase Eu não sei como é que é Kroos Você não fez gol no Marrocos até agora Eu não sei Aí, viu? O quê? É porque no time dele está todo mundo doente Você não ouviu? Doente? Você não tá ouvindo o narrador, Luquinha? Tô, mãe Então não tá prestando atenção Porque eu ouvi ele falar o nome de pelo menos 5 jogadores que estão jogando doentes E doente o quê, mãe? Filho, eu só não ouvi ele falar rinite, sinusite, bronquite e artrite Mas o resto de todas as outras doenças ele falou Que hora que ele falou isso? Uai, ele falou tem um que tá com a tal de Kovacite O outro, Brozovich, Modric E só tem um que não vem nem pra Copa Porque deve ser doença grave que tá com a tal de Rakituti Mas, mãe, isso não é nome de doença Como não? São os nomes dos jogadores E qual mãe quer colocar o nome do filho de doença, menino? Você ia gostar se eu colocasse o seu nome de pneumonia Guedes? Ah, lógico que é doença, tá, gente Tá tudo jogando doente, ó lá, tá até magro Meu Deus, onde é que tá isso? Eu já procurei na casa toda Onde é o Luquinhas pra me ajudar a procurar também? Luquinhas? Luquinhas? Ó, Luquinhas, me ajuda a achar uma toalha branca Onde que tá esse menino, hein? Luquinhas, por que que você não me responde? Isso, chuta, chuta O que foi? Não ia me perguntar o que é isso, Luquinhas? Ué, tô fantasiado de Laíbe, o mascote da Copa do Catar Mas, filho, você não tinha medo desse boneco? Mãe, é só o mascote, vai ir? Não, não tem medo, não Você tinha falado que tinha medo que parecia com um Gasparzinho? Mãe, esse mascote aqui tá à frente do seu tipo Ele é muito mal compreendido Tá, ó, você sabe que seu tio Antônio tomou banho e secou com essa toalha, né? E secou o corpo inteiro, inclusive a mãe Ai, credo, que nojo, por isso que tá sem aca Não é que é mesmo? Por que que você acha que eu tô procurando essa toalha pra lavar? Tá uma enhaca de patinha Vai, o quê? O que é isso, Luquinhas? É um cubo mágico Não, não, é um ornitorrinco voador, Juninho Nossa, pra que, credinho, menino? Você sabe montar? Ainda não Ainda? É, porque daqui um dia eu vou saber, eu vou ficar profiss Ah, tá bom E você já sabe? Claro que sei, me empresta Tá, vai lá, bonzão, monta então, quero ver Duvido que você vai conseguir Pronto Como? Eu tô aqui mó tempão tentando Fácil, eu só aprendi, deve ter uns três anos Mas eu nunca vi você tentando Ah, menino, tem muita coisa sobre mim que você não sabe Tá Ah, tipo esse cubo mágico embaralhado aí no seu bolso, né, Juninho? É, tipo isso Hoje é Páscoa? Isso não pode ser o que eu tô pensando Tá indo pro corredor Não acredito, ele veio Tá indo até a cozinha Eu vou seguir Ah, o que é isso? Uma cenoura Tá até mordida Ah, tá indo pra lá Coelhinho Cadê você? Ah, ele deixou um ovo Ah, eu sabia que eu ia ganhar Alegria de pobre dura pouco mesmo, velho Não, não Araba saudita, araba saudita Equador, Equador Ah, coelho, Luquinha Todo dia você tá cheio de figurinha nova Como é que você faz isso? Pois é, toda semana eu atualizo o meu estoque Mané Você tem um sadio mané bordô? Pois é Mas nem ouse tocar nela, viu, Juninho? Ah, deixa eu ver rapidinho, vai Não, Juninho, solta Solta, Luquinha É minha cartinha Eu só vou ver e vou te devolver Solta, Luquinha Você rasgou minha figurinha lendária, Juninho Ah, para, Luquinha Foi só um rasgadinho de nada Sem frescura, tá? Rasgadinho de nada Ela perde todo o valor, você sabe Você tá me devendo 50 cartinhas novas Ah, tá bom, viu Devo nada É só colar também, ó Eca Aí, pronto Ai, cara, Juninho Que nojo Quero nem saber Eu vou tirar total dessa trova Ou pelo menos mais que o Pedro Eu vou tirar Nossa, mas é muita coisa Como é que eu vou decorar isso tudo? Ah, já sei Só se eu marcar o que for mais importante Minha, essa fotossíntese, isso aqui é importante Isso, isso é importante Eu vou precisar do rosa Porque se eu levar tudo amarelo, eu vou ficar perdido Nossa, isso aqui vai cair com certeza Isso aqui, se eu não souber, eu levo zero Acho bom usar o azul agora Purificação do ar Essa parte aqui também É, isso é importante Só esse último detalhe aqui de rosa Agora é só eu decorar o que é importante Ai, véi Eu tô muito lascado Gente, esse aqui é o estúdio do Viel Valadares Tem muito brinquedo, muita coisa legal Não acredito Olha isso, cara Acabei de ter uma ideia Eu vou capturar o celular dele Deixa aquele like aí se você não deixou lá no início do vídeo Salve pro Pedro Henrique CD2Z0 Salve pro Rodrigo Amadeu Salve pra Lilice Gamer 24 Salve pro Nicolas 0511 E um salve pra Letícia Leti Vocês acertaram e no último compilado O Luquinhas apareceu nove vezes vestido de Naruto E não esquece de comentar nesse daqui Quantas vezes o Luquinhas apareceu grande aí na tela Um abração do Lucas Guedes E até o próximo vídeo, pessoal E até o próximo vídeo